O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, vou chamá-lo de ex-presidente? O senhor prefere como? Pode ser ex-presidente? Doutor, se puder falar um pouquinho mais alto para mim seria bom. Tá. Posso chamá-lo de ex-presidente? Pode. Tá. Então o senhor sabe do que está sendo acusado nesse processo, né? Não sabe? Não sei. Gostaria de pedir, se a senhora pudesse me explicar, qual é a acusação. Tá. O senhor tem dois conjuntos de acusação. O primeiro, a parte da acusação diz respeito à corrupção, que o senhor teria recebido vantagens indevidas da Odebrecht e da OAS relacionadas aos contratos que eles têm com a Petrobras. E um segundo conjunto de atos, que seriam atos de lavagem de dinheiro relacionados à reforma do sítio em benefício ao senhor e à sua família, que foram feitos em um primeiro momento pelo Bunline, em um segundo momento pelo Odebrecht e em um terceiro momento pela OAS. Um resumo muito sintético seria isso. Não, não, não. Eu imagino que a acusação que pesava sobre mim é que eu era dono de um sítio, Atibaia. Não, não é isso que acontece. É ser beneficiário de reformas que foram feitas. A acusação passa pela relação de o senhor ser dono do sítio, mas a acusação imputada é de o senhor ser beneficiário das reformas que foram feitas por essas três pessoas que eu lhe falei. Bunline, Odebrecht e OAS. Mas, doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso é o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, quem tem que responder é quem me acusou. Doutor, e esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Mas, doutor, pela ordem, meritíssima vida, nos termos do que dispõe a Constituição e as leis de processo penal, a silência bem sabe, o interrogatório é o ato em que o acusado exerce a autodefesa. Sim, mas ele não tem que me perguntar nem acusar. Tem que ter a mais absoluta liberdade para expor os fatos e indagar a respeito do que está sendo acusado. Não, 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 eu estou me dirigindo a meritíssima juíza, não estou falando com vocês, não abra este diálogo lateral, estou falando com a meritíssima juíza, não, não vou, eu estou me dirigindo ao juízo. Eu vou interromper o áudio nesse momento, se o senhor não, eu posso fazer as perguntas ao seu cliente, o senhor orientou ele do que está sendo acusado nesse processo, ele está apto a ser interrogado, ou o senhor precisa sair dessa sala e conversar com ele e ele retornar? Absolutamente não, eu só quero que ele tenha a liberdade de, nas formas da Constituição e da lei, responder da forma como ele acha adequado. Ele responde respondendo, não fazendo perguntas ao juízo ou acusação. O senhor se sente apto a ser interrogado nesse momento, senhor ex-presidente? Eu me sinto apto, eu me sinto desconfortável. Se o senhor se sente desconfortável, o senhor pode ficar em silêncio, como eu ia dizer, o silêncio do senhor não será usado em prejuízo à sua defesa. Se o senhor quiser responder as perguntas que primeiro eu vou lhe fazer, depois o órgão do Ministério Público e depois as defesas, o senhor pode responder. E quando é que eu posso falar, doutora? O senhor pode falar, o senhor pode responder quando eu perguntar no começo. Mas pelo que eu sei, é meu tempo de falar. Não, é o tempo de responder as minhas perguntas. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui, tá claro? Está claro? Que eu não vou ser interrogada? Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira, há muito tempo. Eu também não imaginava. Eu imaginei que agora... Então vamos começar com as perguntas. Eu já fiz o resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde. E o senhor Cristiano Zanin, eu não lhe concedi a palavra, eu vou fazer perguntas. Eu já fiz o resumo do que o senhor está sendo acusado. E agora quero lhe perguntar em que momento, primeiro momento, que o senhor teve contato com esse sítio de Atibaia. Dia 15 de janeiro de 2011. Tá. O senhor teve contato com esse sítio de Atibaia no 15 de janeiro de 2011. Como? Eu estava... Eu tinha deixado a presidência da república. Eu estava de férias. E quando foi no dia 12 de janeiro, me falaram que o Jacob Itá tinha comprado um sítio. Que o senhor queria passar um final de semana lá. Eu subi do Guarujá no dia 15 e fui ao sítio do Jacob Itá, que na verdade era do filho do Jacob Itá. Tá. Foi lhe informado por quem? O Jacote falou? A dona Marisa? Não, quem falou foi o filho meu por causa de uma briga minha com a dona Marisa. Tá. Daí o senhor foi nesse sítio com quem? Nesse primeiro dia 15 de janeiro? Eu fui com o meu pessoal da segurança. Tá. O senhor e estava o Fernando, o Jacote... O senhor foi passar um final de semana. Eu não sei se foi no final de semana ou no domingo. Não lembro bem. Tá. Quando o senhor chegou lá, o senhor soube que o sítio era do Jacob, já de cara, que era do Fernando? Soube, soube que era do... Na verdade eu soube que o Jacob Itá tinha doado ao filho dele o dinheiro da poupança dele, o dinheiro sei lá de onde, ou seja, para que o filho pudesse adquirir o sítio. Tá. O senhor passou a frequentar o sítio a partir de então? Passei a frequentar o sítio em 2011, alguns sinais de semana, junto com o Jacob Itá, junto com o Fernando. Tá. Chegou um momento que o senhor chegou a ficar hospedado lá, porque quando houve a busca e apreensão foram encontrados vários objetos pessoais... Eu ficava hospedado no final de semana, né? Então, o senhor ia final de semana, mas com mais frequência a partir de um certo momento ou desde 2011? Eu acho que 2011 até 27 de outubro eu ia sempre com o Jacob Itá, porque nós fazíamos lá... Jogávamos buraco, jogávamos mexe-mexe, e o Jacob Itá tinha na nossa companhia, sabe... Naquele instante eu acho que era uma relação quase que... A dirma, porque eu conheci o Jacob desde 1975, nós fundamos o PT junto, fomos dirigentes sindical juntos, fundamos a CUT junto, fizemos as greves juntos, fomos candidatos juntos... Sabe, o Jacob Itá, depois de um certo tempo, passou a ter em mim, sabe, quase que a única pessoa em que ele passava final de semana. É que a partir de um certo momento, pelo que consta dos autos e pelo que foi encontrado na busca e apreensão realizada no sítio, a família Itá deixou de frequentar com tanta frequência e o senhor e a sua família começaram a frequentar mais. Isso chegou a acontecer? Veja, a família Itá, o Fernando Itá, em função de ter um filho de 12 anos que preferia ir para o shopping do que ir para o sítio, não ia, mas o Jacob ia constantemente para o sítio. E o problema do Jacob é que ele estava com mal de parques e estava cada vez mais ficando com problema. Mas ele foi muito tempo... Frequentava junto com o senhor e com a dona Maria. Quem deixou de frequentar um pouco mais fui eu por causa do câncer. Depois do dia 27 de outubro, eu tive 2011, 2012, o tempo inteiro, menos possibilidade de ir e às vezes ia e voltava no mesmo dia por causa da doença. Tá. E nesse... O Fernando falou até que o senhor ia na época do tratamento e ficava hospedado de vez em quando, né? Eu ia, mas não ia para dormir porque eu tinha problema de... De debilidade, Pedro. Tá. E aí, depois de um tempo, quando foi feita a brusca apreensão, então o senhor diz que o Jacob ainda frequentava o Fernando menos por causa do filho adolescente, mas o senhor que ocupava o quarto principal. Ah, quando me dava, eu ocupava. Mas tinha... os objetos pessoais estavam lá? E isso era uma... era uma deferência que eu recebia tanto lá na chácara quanto recebia no Palácio da Rainha da Inglaterra, no Palácio da Rainha da Suécia, em vários lugares que eu frequentei, inclusive no Kremlin, sabe? Eu tive o prazer de ser convidado a dormir no Kremlin. Eu não sei o que que o Ministério Público viu de absurdo isso. É... quando foi narrado aqui por várias testemunhas e por alguns réus, o senhor Fernando Bittar comprou o sítio, foi feita a escritura, ele e o Jonas Suassuna. O senhor sabia que foi feita uma escritura, eles negociaram, uma parte do terreno ficaria com o Jonas, outra parte com o senhor Fernando Bittar? Eu não tinha interesse e nem por que saber disso. O que eu sabia era que o terreno era um todo e que o Fernando Bittar não podia comprar todo o terreno, ele comprou uma parte e o Jonas Suassuna comprou a outra parte. É isso que eu sabia. Mas o senhor sabia quando? Quando que o senhor ficou sabendo disso? Ah, depois de algum tempo que estava lá. O senhor já estava usando o sítio, já estava frequentando, quer dizer, o sítio. Já, já. Tá. O senhor soube que as primeiras reformas foram feitas no sítio, uma parte pelo senhor Fernando para usar e outra parte a pedido da dona Marisa? Eu nunca... veja, eu tenho muita dúvida se a dona Marisa pediu para fazer a reforma, tenho muita dúvida. Como ela não está aqui para se explicar, eu fico com a minha dúvida. Tá. O senhor Boulay e o senhor Aurélio, que foram ouvidos essa semana, relataram que eles foram junto com a dona Marisa... É, agora ficou fácil citar o nome da dona Marisa porque ela morreu. Tá. Então agora é muito fácil dizer... Então o senhor não acredita que o senhor Boulay tenha visitado ao senhor Aurélio, o senhor Boulay, eu acredito que eles estejam mentindo. Eu acredito que a dona Marisa tivesse efetivamente relação para pedir para uma empresa fazer obras. Tá. E também porque não era dela. Tá. Então o senhor acha que o senhor Boulay, quando fala que foi fazer visita junto com a dona Marisa e com o senhor Aurélio, e o senhor Aurélio também confirma essa visita, antes das reformas, o senhor acha que eles estão mentindo? Eu não estou dizendo que eles estão mentindo, eu estou dizendo que eu não acredito que a dona Marisa fosse pedir. Então por que ela teria ido visitar esse sítio com o Fernando, com o Boulay e com o senhor Sábio? Ah, eu sei porque as pessoas, na verdade, quando compraram o sítio, tomaram uma decisão de que o Lula não poderia saber de nada, que o Lula era contra qualquer ideia, sabe, de comprar qualquer coisa, pedindo para ele guardar arquivo, porque eu era contra, no meu mandato presidencial eu era contra. Primeiro discutir instituto, discutir acervo, antes que eu deixasse a presidenta da república, no dia 31 de dezembro de 2010. Sabe? Então os companheiros também não tinham que me dar explicação. Tá. Mas eles fizeram... Então o senhor não soube e duvida que a dona Marisa tenha falado com o senhor Boulay e pedindo para reformar alguma coisa no sítio? Eu sinceramente duvido. Eu sinceramente duvido. O senhor soube que as primeiras pessoas que fizeram a obra, o senhor Ignis, as primeiras pessoas que estavam lá, foram retiradas a pedido da senhora Marisa, do senhor Fernando, do senhor Aurélio... O que eu sei das reformas, na verdade, foi depois da impressa. Tá. A senhora sabe do contato que dona Marisa tinha com pessoas da Odebrecht, com a direção da Odebrecht, para ter pedido para a Odebrecht assumir essa reforma? É isso que eu estou tentando dizer. A Marisa não tinha, não tinha, no meu conhecimento, nenhuma relação com a Odebrecht. Mas nem em eventos sociais ela não tinha contato com o senhor Emílio, com o senhor Marcelo? Ela participou de jantares, de eventos sociais com o senhor Emílio, o senhor Marcelo? Obviamente que pode ter encontrado num evento qualquer, sabe, público com essas pessoas. O senhor Alexandrino... E a muitos empresários. Mas ter liberdade para falar com uma pessoa e pedir, eu sinceramente acho que quem citou isso está tentando encontrar uma solução cômoda para uma pessoa que já está morta. As pessoas que relataram esse fato, também o senhor acredita que estão mentindo, que dona Marisa pediu. Eu não vou dizer, não estou utilizando a palavra mentindo. Eu só estou dizendo que não acredito que a dona Marisa tenha pedido. Tá. Com relação à parte que foi feita, o senhor já relatou e eu ia perguntar isso no início do depoimento, ficou um pouco tumultuado. A questão da relação do senhor com a Odebrecht, o senhor concorda em usar o que já foi dito nos outros processos, no processo anterior, que é do apartamento e do... O senhor concorda ou o senhor quer que refaça algumas perguntas? Doutora, eu na verdade gostaria de falar outra vez o que eu já falei aqui para o doutor Moro, numa audiência. Já falei. Ou seja, o primeiro processo que eu fui vítima aqui é uma farsa, uma mentira do Ministério Público com o PowerPoint. A segunda é outra farsa. E eu estou pagando esse preço. Eu vou pagar porque eu sou um homem que crê em Deus, creio na justiça e um dia a verdade vai prevalecer o que está acontecendo. Então o senhor quer que eu refaça as perguntas relativas à aproximação que a diretoria da Odebrecht tinha com o senhor. É isso para o senhor poder falar de novo? Pode fazer, pode fazer. Então consta que o senhor Emílio Odebrecht foi ouvido nessa ação penal, que ele tinha antes mesmo do senhor assumir o primeiro governo, contatos em razão da empresa dele ser uma grande empreiteira, em especial pelo compromisso que o senhor teria assumido com relação à política da petroquímica da Basquém, que seria o interesse da Odebrecht. E que várias vezes ele conversou com o senhor, várias vezes houve a sugestão pelos dirigentes de petrobras para que fosse reestatizado essa parte, esse setor da economia e que ele sempre foi conversar com o senhor e o senhor sempre garantiu a continuidade da empresa dele nesse sentido. O senhor confirma essas conversas com o senhor Emílio, essa questão da Braskem? Eu talvez tenha sido na história do Brasil o presidente que mais conversou com empresários. Talvez o único presidente da república eleito com programas em cada eleição que eu disputava. E esse programa de governo era feito ouvindo desde os mais simples trabalhadores aos mais importantes empresários, passando pela Febraban representando o sistema financeiro, passando pelo sucro alcooleiro, passando pela indústria de óleo e gás. Eu, quando construía um programa de governo, eu construí um programa de governo para o Brasil e não para mim. E o Emílio, o Debrecht e outros empresários participaram muito de discussão, sabe, sobre o futuro do Brasil, sobre a construção. E eu tinha um pensamento sobre a indústria petroquímica. Porque a Petrobras, diferentemente do que algumas pessoas falam, não é uma empresa estatal. A Petrobras é uma empresa, sabe, pública de economia mista, com ações na Bolsa de Nova Iorque e com acionistas minoritários. E eu não tinha nenhum interesse que fosse estatizado qualquer coisa. Eu tinha interesse que tudo fosse transformado, sabe, numa atividade de empresas públicas e que deveria participar. Petrobras, empresas privadas, Banco do Brasil, empresas privadas. Tudo. Eu achava que tinha que ser uma mistura da atividade econômica para a gente fazer esse país voltar a crescer. Mas como o ideal era tentar mostrar que a empresa Petrobras era pública e que o Lula mandava na Petrobras, sabe, se criou um monstrengo de dizer... Mas eu nem perguntei da Petrobras. Eu perguntei especificamente das conversas que o senhor Emílio disse que teve com o senhor a respeito do medo que ele tinha que a Petroquímica Braskem fosse estatizada. Eu estive com ele e com todos os empresários brasileiros, inclusive todos eles participavam do Conselho Econômico e Social que eu criei, onde participavam os maiores empresários do Brasil. E nós discutíamos desde política tributária, a política social, a política de investimento, a política externa. O senhor sim conversou com o senhor Emílio algumas vezes sobre essa questão da Braskem ou não, não conversou? Não era da minha alçada conversar. Ou seja, qualquer assunto específico de conversa com quem quer que seja, ou a pessoa conversava com o ministro da área ou a pessoa conversava com a empresa vinte. Tá. Então o senhor não conversou e não garantiu nada ao senhor Emílio em nenhum momento? Veja, primeiro eu poderia garantir qual era a intenção do governo. A intenção do governo era ter o Brasil como um país, sabe, de uma indústria química poderosa. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, o Brasil compra até bacia de lavar os pés, importa porque não tinha uma indústria química forte. Eu era favorável e defendia que o Brasil tivesse uma indústria petroquímica muito forte. Eu só queria que o senhor respondesse sim, não. É porque não é só assim, doutora. Lamentavelmente não é só assim, sim ou não. O senhor nunca conversou com a senhora Emílio. Eu acabei de dizer que eu conversei muito com a Brasqueira. Mas especificamente sobre esse assunto o senhor conversou ou não conversou? Devo ter conversado na discussão do programa do governo. E o senhor garantiu alguma posição para o senhor Emílio? É possível garantir. É possível garantir que o governo brasileiro ia ser um governo democrático, plural, e que as empresas iriam ter o direito de participar das coisas feitas no governo. Com relação aos diretores da Petrobras, já foi feita a pergunta, mas como o senhor quer de novo falar sobre o assunto, volto a perguntar. Qual a participação? O senhor escolheu os presidentes da Petrobras que foram presidentes durante os seus dois mandatos? Essa é uma das grandes mentiras. Se o Ministério Público tivesse tido interesse, ele teria percebido que antes do Lula virar presidente da República, quem escolhia os diretores da Petrobras era exatamente o presidente da República do Brasil. E que para evitar que o Lula fizesse isso, aí já vem a maldade política, teve o decreto-lei estabelecido em 2003, 2002, sabe, tirando da presidenta da República o direito de indicar. Então, quem passou a ser o indicador era efetivamente o Conselho de Administração da Petrobras, que era plural, que tinha empresários privados, grandes, pequenos, médios, que tinha acionista minoritário. Qual era o papel do presidente da República? Eu não sei se as pessoas estão acompanhando a montagem do governo agora, atual. Quem é que está sendo colocado? Dá essa impressão de que não tem ninguém político. Mas com raríssimas exceções, todo mundo ali é político. Então, o que eu fazia? Eu fui eleito com uma base que me apoiou na campanha. Eu designei, sabe, o ministro-chefe da Casa Civil, que é o responsável por isso, particular com os líderes dos partidos que me apoiavam, a montagem do segundo escalão do governo, porque eu tinha indicado o primeiro escalão. No caso, era o senhor José Terceiro. Como é que funciona? Como é que funciona? Se reúne as lideranças dos partidos, os líderes de cada bancada, sei lá se o presidente do partido, porque eu não participo, e eles indicam um nome para que o presidente da República coloque à disposição, primeiro, do gabinete, manda para a Casa Civil, que vai para o gabinete institucional. O gabinete institucional faz uma investigação, sabe, se tem prontuário, se tem denúncia, se tem qualquer coisa que não signifique boa conduta. Quando isso chega, devolve-se à presidência da República, o presidente da República encaminha isso ao Conselho da Petrobras. E o Conselho da Petrobras é quem tem autonomia e autoridade, segundo o decreto, de indicar as pessoas. Quando as pessoas foram indicadas, eu disse no depoimento, já houve o depoimento, não houve uma denúncia, nem da imprensa, nem da Polícia Federal, nem do Ministério Público, nem do Sindicato de Trabalhadores, nem dos funcionários, ou seja, eles foram aprovados, inclusive, em depoimento de pessoas do Conselho, por unanimidade. Tá. Então, o senhor fez indicações com base em orientações da base partidária que lhe dava sustento? Excelência pela ordem. Excelência pela ordem. Não foi dito. Foi dito que a indicação era feita pelo Conselho. Foi isso que o depoimento acabou de afirmar. Mas não foi a presidência que falou para o Conselho aprovar? Ele enviou o nome. Encaminhamento. A gente não fala. Encaminhamento da presidência. A gente não interfere no Conselho. Mas o senhor encaminhava dez nomes para eles escolherem, ou o senhor encaminhava um nome e eles aprovavam ou reprovavam? Não, mas você indicava o nome que tinha vindo para você indicar. Eu não inventava o nome. Então é isso que eu estou falando. O senhor recebia o nome da sua base de apoio, mas o senhor está falando, inclusive, da presidência? O Dutra, Gabrieli, era a base de apoio? O presidente foi da indicação minha, o presidente da Petrobras. Tá. Tanto o Zé Eduardo Dutra, quanto o Zé Eduardo, o Zé Sérgio Gabrieli. Tá. Isso foi... O senhor passou o nome, então, ou indicou o nome para o Conselho da Petrobras, mas o Conselho aprovou. É. É isso. E até então não tinha nenhum indicativo que nenhuma dessas pessoas tinha qualquer problema. Nenhum. Nenhum. E eram todos concursados de mais de 30 anos de empresa. De empresa. Tá. A mesma coisa ocorria com as diretorias. A mesma coisa com as diretorias. Mas o senhor sabia, até então, que cada diretoria era indicada por um partido? Era indicado por um conjunto de forças políticas que tinha me ajudado a ganhar. Como é hoje. Tá. Não estou falando que isso é errado. Mas o senhor sabia, então, que, por exemplo, o Paulo Roberto Costa era indicação do PP, sabia que o Cerveró e depois o Zelada era do PNDB... Do PP e de outras forças políticas. Isso já está no meu depoimento. É que o senhor pediu para falar de novo. É que ele falou forças políticas, excelência, não um partido. Mas eu estou perguntando do partido. Por isso que eu estou perguntando. Ele sabia que era partido... Mas tem várias forças políticas que indicam. Não era PP, PMDB e PT como ficou... Exatamente como é hoje. Tá. O senhor... Então, com essas forças políticas, ele indicaram o nome do Paulo Roberto Costa, ele indicaram o nome do Cerveró, ele indicaram o nome do... Então, até... Do... Do Duque. Do Duque. E o senhor encaminhou para o conselho e eles aprovaram. É isso. É, sem medo. Houve algum pedido de políticos para o senhor trocar diretores da Petrobras? Não. O senhor nunca recebeu pedido de político dizendo assim, esse diretor está me dando problema, a gente precisa, o nosso partido está tendo problema com esse. Nunca. O senhor nunca recebeu. Nunca. O senhor foi repassado pelo chefe da Casa Civil na época ou no segundo momento pela senhora Dilma, alguma informação de que algum diretor estava dando problema com a sua base de apoio? Não. Aquele fato narrado aqui na denúncia de que houve, antes da indicação do Paulo Roberto Costa para a diretoria da Petrobras, uma obstrução na Câmara dos Deputados. O senhor tomou conhecimento, sabe falar alguma coisa a respeito ou quer repetir alguma coisa a respeito disso? Deixa eu dizer uma coisa, doutora. É que a pessoa que contou esse fato não merece, da minha parte, meio sentimento de respeito. Porque se tivesse acontecido um bloqueio de votação na Câmara, o governo tinha um coordenador político, que era ministro, que mantinha relação com a Câmara. Esse coordenador político tinha contato com todos os líderes partidários. Além disso, o governo tinha, naquela ocasião, a presidência da Câmara. Além disso, o presidente tem o líder do governo dentro do Congresso Nacional. É muito sistemático que eu nunca tenha ouvido falar de que houve obstrução para aprovar o nome. Então, o senhor, nunca foram para o senhor falando que teve problema e que estavam obstruindo votações na Câmara? Eu, graças a Deus, nunca tive obstrução no Congresso por nenhum projeto. Segundo consta aqui na denúncia, dentre as várias reuniões que constam na sua agenda com o senhor Emílio Odebrecht, há uma reunião no dia 30, no penúltimo dia do governo do senhor, 30 de dezembro de 2010, que o senhor teve uma reunião com o senhor Emílio. O senhor confirma essa reunião? Já não teve reunião. Tá, mas está na sua agenda. Não teve reunião. Foi eu que contei, que houve a conversa. O Emílio pediu para ir ao Palácio para que ele pudesse apresentar o Marcelo à presidenta Dilma. Foi isso. Eu estava na Bahia, regressei da Bahia, que eu estava inaugurando um programa votacional, e o Emílio esteve no Palácio por volta de 5 horas, quase, já era final, já era véspera da posse da Dilma, tinha poucos minutos para qualquer contato político. A conversa foi muito rápida, sabe? Mas não foi uma reunião em que você senta numa mesa e conversa e discuta, tem um assunto. Dentre os documentos juntados no processo, entregues ao Ministério Público pela defesa dos executivos da Odebrecht, consta uma pauta que o senhor Marcelo teria passado ao pai de assuntos a serem tratados com o senhor. Isso já foi te perguntado, já foi perguntado para o senhor antes, mas dentre os assuntos estava sítio 15 do 1, que é a data que o senhor disse que conheceu o sítio. Coincidentemente, a data que o senhor disse que conheceu o sítio estava nesse e-mail que o senhor Marcelo mandou para o pai para conversar com o senhor nesse dia 30. O senhor Emílio, ouvido aqui em juízo, diz que mencionou ao senhor ao final da reunião que o sítio estaria pronto no dia 15 e que o senhor não esboçou nenhuma reação. Porque eu não sabia, doutora. Tá, mas o senhor se recorda do senhor Emílio ter falado com o senhor? Eu, na verdade, não lembro. Eu vi o Emílio no depoimento, eu vi até pela televisão, o Emílio dizendo, dando um sorrisinho sarcástico, de que, olha, eu até lembrei, falei com o presidente, o sítio está pronto, ele não me respondeu nada, eu pressuponho que ele conhecia. Ele poderia ter pressuposto que eu não conhecia. Porque se eu conhecesse, eu ia dar um abraço dizendo, obrigado, doutor Emílio, que maravilha que o senhor fez. Então, o senhor não se recorda disso? Eu não me recordo dele ter falado. E também se tivesse falado, para mim não significava nada, porque eu até então era analfabeto de sítio. Tá. Segundo os dados... Quantos minutos que está? 28, ainda dá mais um pouquinho. Segundo os dados do processo, a Odebrecht fez uma reforma no sítio, em que teria gasto 700 mil reais. Ninguém, naquela época, nem comentou com o senhor a respeito dessa reforma? Não. Não, porque quando eu conheci o sítio, ou seja, o sítio já não tinha reforma, o sítio estava pronto. Os executivos da Odebrecht, o senhor Alexandrino e outras pessoas falaram que existia na época uma conta, junto com o PT, de propinas que eram recolhidas nos contratos públicos celebrados da empreiteira com o governo, ou estatais, ou direto. O senhor, em algum momento, teve conhecimento disso enquanto o senhor era presidente ou após a presidência? É, na verdade, doutora, essa é a senha que foi criada no PowerPoint. É por isso que hoje eu vejo as pessoas falarem, não, porque foi do Caixa Geral, qualquer coisinha, um Caixa Geral, qualquer... Quer dizer, é que se construiu uma mentira, eu não sei se do empresário, de quem quer que seja, e passa a tentar jogar nas costas do PT, sabe, a responsabilidade por tudo o que aconteceu nesse país. Eu, a única coisa que eu tenho a tranquilidade é dizer que eu não sei quanto custou, quanto gastou, quem fez, por que fez e o que fez. Tá? Quem pode dizer isso é quem é o dono do sítio. Tá, eu vou interromper o áudio. O Ministério Público perguntou se o depoimento do Triplex pode ser aproveitado e que ele vai diminuir as perguntas que ele tem que fazer, ou se o senhor quer que ele refaça, doutor. Não entendi. Se o depoimento que o senhor prestou na ação do Triplex pode ser reaproveitado nesta ação, ou se o senhor quer que ele refaça todas as perguntas, o Ministério Público perguntou. Ele já foi aproveitado uma vez na ação do Instituto Lula. Saberam. Eu fiz a decisão do juiz. Silêncio, essa é uma nova ação penal, então eu acredito que o depoente deve ter oportunidade. Não, eu não estou impedindo ele de falar. Eu estou perguntando se a gente pode aproveitar, porque já foi aproveitado uma outra. A defesa técnica se opõe a esse aproveitamento. Por qual motivo, doutor? Porque senão o Ministério Público vai requerer e a do juiz é decente. A defesa técnica se opõe e eu me reservo no direito de não debater com o senhor sobre esta questão. Ok, se o senhor quer repartir. O ministério Público requer aproveitamento. O senhor vai... O senhor... Tem alguma coisa que o senhor falou nas outras duas vezes que o senhor foi ouvido perante esse juiz que o senhor queira corrigir ou reformular a resposta? Eu só quero falar depois do... Não, eu estou perguntando só se o senhor quer recorrigir alguma coisa que o senhor já falou perante esse juízo. Então, pode... Vai ser parte desse processo, porque a própria defesa do presidente pode exercer o contraditório. Se fosse uma defesa que não exerceu o contraditório, tudo bem. Mas vai ser usado também. Fique consignado, então, o protesto da defesa quanto à violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Exatamente. Esse está sendo observado que os senhores puderam perguntar tanto naquele processo quanto neste. E o réu, que foi réu nos três processos, tendo algumas imputações parecidas, semelhantes em comum, disse que não quer corrigir nada do que ele falou nos outros depoimentos. Eu gostaria de... Excelência, eu queria aproveitar a oportunidade apenas. Eu só pedi para acrescentar, Excelência, que já foram aproveitados vários depoimentos e o juízo não impediu de perguntas complementares. Então, isso não gera para o juízo. Isso sempre vai ser permitido. Excelência, aproveitando, só em sejo e para encerrar, eu pediria à Vassa Excelência sempre com o maior respeito, que se fosse permitido ao interrogando, terminar as suas exposições, porque eu estou vendo, e até tive a curiosidade de fazer uma estatística aqui, do tempo gasto no interrogatório, ele só falou 40% do tempo gasto. Então, eu queria pedir à Vossa Excelência que permitisse que ele concluísse. Tá, eu vou permitir que ele conclua as respostas, doutor, mas se ele é desviado o tema, eu vou interromper. Já deixo registrado aqui. Tá certo. Continuando a relação da Odebrecht, os pagamentos, eles não mencionaram só a conta ao PT, eles mencionaram também que existia pagamentos a outros partidos, pessoas de outros partidos também já foram condenados perante esse juízo e outros juízos. Eles falaram que tinham uma conta e um contato com o senhor Vacari, o senhor Marcelo disse que tinha um contato com o senhor Palocci, o senhor não tinha conhecimento de nada disso. O que eu sei, na verdade, é o que a imprensa publica todo dia. O senhor nunca soube de pagamento de vantagem devida, de percentual, de contrato? Nunca soube porque, quando eu vejo na televisão ou no jornal, alguém dizer que tinha uma conta no meu nome, sem que eu soubesse da conta, no mínimo alguém achou que eu sou um imbecil. Com relação às reformas feitas pela Odebrecht, o senhor Fernando Bittar, ao final da obra, teria, segundo o senhor engenheiro Emir Costa, tido que assinar um contrato de prestação de serviço, foi emitida uma nota fiscal de emprestamento... Só que ele está assinado por ele, senhor. Tá. O que o Emir falou que foi assinado, né, doutora? Não falou só que fez, mas que não assinou. Tá. Foi emitida uma nota de prestação de serviço em nome do senhor Fernando Bittar. O senhor soube alguma coisa em relação a isso? Não soube. O senhor Emir Costa falou que foi pedido. Alexandrino pediu para o Carlos, que pediu para o Emir, que pediu para o Frederico acompanhar essa obra. São todas pessoas da Odebrecht. O senhor Emir diz que o senhor Frederico, que acompanha a sua obra, antes de ir ver a obra do sítio, o que precisava fazer, foi ao apartamento do senhor, em São Bernardo do Campo, para verificar uma infiltração, um vazamento que tinha lá. E depois disso foi ao sítio. O senhor soube dessa visita do engenheiro Frederico? Não. Com o seu apartamento? Não. O Alexandrino alguma vez te falou de visitas ao seu apartamento, de obras ao sítio? Nunca. O senhor soube que o senhor Roberto Teixeira fez os contratos de aquisição do sítio e depois auxiliou na questão da regularização da obra? Olha, como advogado, ele pode ter sido chamado para dar propita, e o advogado é quem sabe. Não, eu só perguntei se o senhor sabia. Eu não sabia, não sabia. O senhor não sabia da participação do senhor Roberto Teixeira. O senhor Emir, que é um engenheiro... Quem que é o Emir? Que era responsável por uma obra em São Paulo, próxima ao sítio, que foi a pessoa que foi requerido o acompanhamento dessa obra, e que indicou o Frederico para acompanhar. Fim da obra, segundo o senhor Alexandrino, ele foi chamado pelo senhor Roberto Teixeira para tentar regularizar essa construção, e solicitou o Emir, o Emir diz que conversou com o senhor Roberto Teixeira, para regularizar, que entregasse a ele as notas de aquisição de materiais e que entregasse a ele um contrato de prestação de serviço ou que fosse feita uma nota fiscal de prestação de serviço. Alguma dessas notas que o senhor Emir diz que ter entregue ao senhor Roberto Teixeira foram encontrados no seu apartamento em São Bernardo, notas fiscais relativas à reforma feita pela Odebrecht. O senhor sabe dizer por que foram encontradas notas fiscais relativas a essa reforma, inclusive uma nota emitida no nome de um engenheiro da Odebrecht, foi encontrada no seu apartamento quando está buscando a preenção? Olha, primeiro eu não sei se foi encontrado no meu apartamento, estou sabendo disso agora. Segundo, quem deve saber de nota, se a senhora está dizendo, é o Roberto Teixeira, que conversou com o Alexandreiro. Tá, mas estava no seu apartamento, e o senhor só está sabendo agora, a defesa não lhe informou das provas que tem contra o senhor? Eu nunca soube de nota de obra na minha casa. Tá, é que isso consta da denúncia, então a princípio eu achei que o senhor sabia das provas que tem contra o senhor na denúncia. O senhor não sabe? Não. Tá, então foi encontrada uma nota, o senhor sabe dizer, então o senhor não sabe, o senhor não vê razão para uma nota de reforma feita pelo Odebrecht, no nome do engenheiro da Odebrecht. Quem sabe, se você tivesse perguntado para o Roberto Teixeira, ele saberia da nota, se foi ele que acertou com o Alexandreiro. Mas é que não foi encontrado no escritório do senhor Roberto, foi encontrado na sua casa. Ah, então... O senhor não sabe dizer porque estava na sua casa. Não sei. As notas que foram encontradas na sua casa relativa à aquisição de capa para a piscina ou algum outro objeto do sítio, o senhor confirma que eventualmente tenham comprado alguma coisa para o sítio? Eu acho que é possível que a dona Marisa tenha comprado a capa, porque a dona Marisa... Aquelas coisas que são faladas, até na imprensa, tenho evitado de ver jornal. Doutor, ela está adquirindo, a excelência está adquirindo, você está interrompendo o depoimento da justiça toda hora, doutor. Mas eu estou fazendo uma parte, doutor, nós estamos na audiência, você tem que interrompendo a excelência toda hora. Pode falar, senhor. Eu acho que a dona Marisa, acho que a dona Marisa, ela tinha interesse de comprar a capa, porque as crianças, sobretudo o neto, ainda que nem andava, frequentava o sítio. Porque vocês frequentavam o sítio, ela pode ter comprado... Pode, pode. Pedalinho, barco, alguma coisa, porque vocês usavam o sítio. Não, o pedalinho foi ela que comprou mesmo. Tá, tá. O senhor sabe dizer, então, já que o senhor tocou nesse assunto, outros bens que o senhor tenha comprado, ou a dona Marisa tenha comprado para o sítio? Não. Não, o senhor só sabe que pode ter sido comprado, porque usado. Pode. Tá. Mas com relação à reforma do Odebrecht, que segundo eles foi 700 mil, o senhor não sabe dizer nada. Eu não sei porque eu nunca discuti, e ninguém tinha a obrigação de discutir comigo, nem sítio, nem obra. E que quando eu conheci o sítio, já foi no dia 15 de janeiro de 2011, sabe, que não tinha mais obra para fazer. E poderiam essas notas ter sido entregues à dona Marisa? Se estava lá em casa, poderia. Tá, mas o senhor não sabia que tinha essas notas encontradas lá? Não sabia, se estava lá em casa. Os e-mails que são mencionados na denúncia também, que foram encaminhados ao Instituto Lula, de dia a dia do sítio, o senhor tomou conhecimento desses e-mails? Quais são os e-mails? Morreu mais um pitinho essa noite, caiu dois gambás, esse tipo de... 5 de outubro de 2014. A senhora pode identificar para o depoente quem são as partes envolvidas nesse e-mail? Porque, ao que me consta, o depoente não está dentre as pessoas envolvidas nesse e-mail. Não está. Nem como originador, nem como destinatário. Não está, e eu já li o depoimento que ele disse na outra ação penal, que ele disse que não usa e-mail. Certo. Por isso, eu estou perguntando se ele teve conhecimento. Certo, só que eu preciso esclarecer, porque a referência às vezes não permite. Ele falou no outro depoimento, e eu li os dois depoimentos que ele deu, até porque eu achei que a gente pudesse aproveitar sem mais questionamentos, que ele falou que ele não usava e-mail, e ele foi orientado a não usar e-mail. Não usava e não uso. E não usa até hoje. Não uso. É. Então, com certeza, o e-mail não foi direcionado a ele. O que eu perguntei não foi se ele recebeu o e-mail, eu perguntei se ele tomou ciência do e-mail. O único pedido feito pela defesa, a vossa excelência, é que pudesse efetivamente indicar qual é o e-mail, quem mandou o e-mail e para quem foi mandado. Maradona encaminha para o Instituto Luna, em 5 de outubro de 2014. Os que estão relacionados na denúncia, em 5 de agosto de 2014, o e-mail de Maradona, que é o dono, o chacreiro do sítio, para o Instituto Luna, em 23 de outubro, Maradona encaminha outro e-mail. Esses e-mails que estão relacionados, eu não estou nem com a numeração da página. Em 5 de outubro, por exemplo, ele fala essa questão do pintinho, que caiu dois gambás nas armadilhas. No dia 23 de outubro, de novo, Maradona, o chacreiro, manda para o Instituto Lula. A peru esmagou três pintinhos do pavão que estava com ela. Esses e-mails encaminhados para o Instituto Lula. Alguém do Instituto Lula geria o sítio? Sabe por que ele deve ter enviado para o Instituto Lula? Porque eu ficava no Instituto Lula. E quem recebia essas coisas, definitivamente, era para que os seguranças levassem para a dona Marisa. Porque, pelo que me consta, eu nunca tive preocupação se a galinha comeu um gambá ou o gambá comeu a galinha. Isso não era meu problema. A dona Marisa também não usava e-mail? Não. Ou usava? Então, assim, se alguém quisesse mandar uma informação para a dona Marisa ou para o senhor, eles mandariam um e-mail para uma terceira pessoa próxima dos senhores? Ou para o segurança, ou para o Instituto? Acho que normalmente por segurança. Tá. Que era o segurança que me levava em casa todo dia. Tá. Com o Maradona, o senhor chegou a falar alguma questão do sítio? Não. Não? Deixo as outras notas. Com relação à segunda, à terceira e último ponto relativo à lavagem de dinheiro, que aí é mencionada a relação que o senhor tem com a OAS, a reforma da cozinha do sítio. O senhor Léo Pinheiro foi ouvido essa semana e disse que a reforma da cozinha foi custeada pelo OAS dentro de um programa que eles tinham, uma conta geral que eles tinham com o Partido dos Trabalhadores, que era administrada pelo senhor Vacari e que dessa mesma conta geral teria que o senhor tinha saído a reforma do apartamento triplex e dessa cozinha do sítio de Atibaia. O senhor sabe dizer quem reformou, por que reformou, por quem custou... O senhor tem perguntas ao Vacari? Ele foi ouvido... O que é muito difícil para mim vir aqui e alguém perguntar que o Léo disse que falou com o Vacari. Tá. O que eu estou falando... Tá. O que eu estou falando é que isso aconteceu. Não, que ele disser o que aconteceu. Tá. Então, eu estou falando que ele falou o que aconteceu. Eu estou perguntando se isso é verdade ou se o senhor sabia ou o senhor nega ou o senhor não sabia. Eu nego veementemente. Tá. Me permita só uma questão de ordem, excelência. Nossa excelência disse que o Vacari foi ouvido. Nessa ação não. Nessa ação não, correto? Nessa ação não. Tá certo. E, na verdade, na outra ação penal, foi juntada uma declaração pela defesa do senhor João Vacari Neto, que foi, inclusive, desconsiderada pelo tribunal. Tá. O senhor não sabia dessa conta geral e o senhor nega a existência dela. Eu nego a existência dela. Tá. Até que me prova o contrário. Tá. Não é o pai e o ponte que me prove. Quem fez essa reforma da cozinha? O senhor sabe dizer? Eu não sei quem fez a reforma da cozinha. O que eu sei é que foi discutido entre o Fernando, a mulher do Fernando e a dona Marisa que era preciso tentar ver se aumentava a cozinha, porque a cozinha estava pequena. Tá. E o senhor... A OAS pagou por essa cozinha. Algumas pessoas aqui foram ouvidas da empresa Kitchens, relatando que o senhor Paulo Gordilho, que era funcionário da OAS à época, foi até lá, fez essa contratação. Os valores foram pagos em espécie. Há vários documentos relacionando esses pagamentos à OAS, além dos depoimentos do pessoal da Kitchens, o pessoal da OAS. O senhor sabe por que a OAS pagaria essa cozinha? Não sei. Não sabe dizer. Não sei. O que eu sei é que a dona Marisa, efetivamente, depois da discussão, a dona Marisa tinha uma cozinha pronta. Eu lembro de uma conversa da Marisa, da Lília, em que a Marisa falava, eu tenho uma cozinha pronta, eu tenho coisas prontas que eu quero trazer pra cá pra gente utilizar. Já que isso aqui, sabe, nós vamos utilizar por muito tempo, vamos ficar aqui e vamos utilizar. E o que falaram pra ela é que, não, mas aqui, isso aqui vai num pacote, isso aqui é muito barato. Então o senhor tomou parte dessas conversas? Eu tomei parte, eu fiquei sabendo dessa conversa, de que a dona Marisa não queria colocar nada novo na cozinha. E quem que ela disse que queria colocar? Que iria colocar no lugar dela? Já que ela tinha as coisas dela, mas alguém quis colocar coisas novas, ela te falou, mas olha, senhor presidente... Entenda, entenda. A OAS estava oferecendo, através do Paulo Gordilho, um pacote de imobília para a cozinha. Por quê? Ah, não sei por quê, precisa perguntar pro Léo. A dona Marisa se recusou dizendo que ela tinha as coisas prontas. Tá, a dona Marisa se recusou, mas foi feita a cozinha. Não, foi feito. O senhor não achou estranho ou não tentou buscar, então, a OAS pra ressarcir esses valores? Se foi feito, eu trabalho com a ideia de que alguém pagou. Sim. Ou a Marisa ou o Fernando Pitá pagaram. O Fernando falou que entendeu que o senhor e a senhora Marisa iam pagar. O senhor pagou? Não, eu não paguei porque eu não conversei com ele sobre isso. Mas o senhor soube que eles instalaram essa cozinha. Soube, soube, soube. E o senhor não estranhou que a OAS estava montando uma cozinha de pitchens de alto valor? Primeiro porque, veja, nós estamos falando de 2014. Sim. 2014. Eu não era mais presidente da república. Eu não tinha nenhum, nem disputava mais eleições. Eu sempre parti do pressuposto de que o cara fez um serviço e o cara recebeu o serviço. Ou o Fernando pagou ou a Marisa não pagou. Ou a Marisa pagou. Sabe? O Léo poderia ter dito para alguém, ou cobrado de alguém. Mas o senhor não estranhou uma grande empreiteira fazendo reforma de uma cozinha do sítio que o senhor usa? Eu não estranhei porque não era uma grande empreiteira fazendo a reforma. Era uma pessoa com quem eu tinha relação há mais de 20 anos, fazendo uma coisa, sem dizer, sem falar de caixa geral, que eu estou sabendo agora. E acho que ele tinha cobrado. Porque ou ele ou a empreenda que fornece para ele. É que além da kit estar instalado, ele falou que teve funcionários do AES que quebraram parede, que assentaram azulejo. O senhor não viu isso acontecer? Eu não fui do sítio enquanto o sítio estava em reforma. Tá. Eu não fui. Então, o senhor não estranhou, mas também não foi, não pagou nem o senhor. E o senhor não sabe da dona Marisa ter pago ao AES essa cozinha. O senhor Fernando falou aqui que ele até se assustou. Que ele ficou sabendo que a cozinha da Kitchens, a parte dos armários e equipamentos da Kitchens, custou 170 mil reais. Porque ele foi fazer uma nota fiscal lá, estadual, pedir ressarcimento, aqueles programas de devolução de valores pelos gastos que você tem. E estava no CPF dele essa cozinha de 170 mil reais. E ele se assustou porque ele não teria lastro para fazer essa despesa. Que ele, quando quis fazer a reforma, ele programou uns 30, 40 mil. Mas que a dona Marisa não concordou e que ela falou que ela resolveria isso. O senhor sabe alguma coisa disso? Olha, eu não sei, mas posso dizer para a senhora que se o Fernando se assustou com aquilo lá custando 170 mil reais, a dona Marisa surtava. Tá, mas o senhor Fernando falou que isso foi passado para a senhora Marisa. Mas o Fernando falou, ele falou, sabe, como a dona Marisa não está aqui, o que eu posso dizer é o seguinte, já está aí outro depoimento também. A minha relação, a minha relação familiar, era uma relação muito pública e muito aberta. Desde 1975, que eu não cuido de nada na minha casa relativa a pagar conta, a comprar coisa. Marisa, fiz isso porque eu acho que abri minha conta no nome da Marisa, que era para ela cuidar, porque eu tinha confiança total. Ela era muito responsável, sabe? E não acredito que a Marisa tenha feito alguma coisa, sabe, que possa resultar e ela não pagar alguém. Se ela não pagou, é porque alguém convenceu ela de que não queria, não estava a receber. Então o senhor não vê razão para a OAS ter pago, mas o senhor ficou sabendo que eles pagaram. Eu não vejo razão. Mas o senhor ficou sabendo que eles pagaram. Eu não fui sabendo que eles pagaram, eu fiquei sabendo que estavam lá os móveis. Mas aí quem teria pago se não foi a dona Marisa, se não foi o Fernando. Porque eu nunca discuti com ninguém. Tá. E o senhor não estranhou então que a OAS, uma grande empreiteira, montasse uma cozinha num sítio? Eu vou repetir. Mas o senhor está repetindo a pergunta. Não foi a OAS que fez a empresa. Eu vou repetir. Quem disse que fez a empresa foi o Léo. Mas o senhor Paulo Gordilho não conversou com o senhor sobre isso? Eu conversei com o Paulo Gordilho. E aí o Paulo Gordilho teria pago? Mas não falei com o Paulo Gordilho se ele ia comprar móveis ou não. O Paulo Gordilho foi fazer uma reforma na cozinha, que era para ampliar a cozinha. Essa questão de fazer móveis ou compragem é por conta deles. Eu não sei o que eles conversaram com a dona Marisa, eu não sei o que eles conversaram com o Fernando. O dado concreto é que, para mim, tudo isso estava muito resolvido, porque nunca ninguém, nem o seu Léo, nem o Paulo Gordilho, nem o Fernando, nem a dona Marisa, me disse qualquer coisa. Olha, pagamos ou não pagamos, recebeu ou não recebeu. O mais interessado em dizer que não tinha recebido era o Léo. Agora, é muito cômodo jogar a culpa em cima de um tal, de um caixa geral, sabe, para culpar o Vacari. Duvido. Tá. Com relação a essa questão do Paulo Gordilho, o senhor falou, então, assim, que o senhor não sabia dos armários, mas o senhor sabia dessa reforma. Ele chegou a fazer projeto, mostrar para os senhores? Ah, deve ter tido projeto. Eu não... O Paulo Gordilho fez. Deixa de... Eu não sei se o Paulo Gordilho, porque eu não estava em todas as vezes que ele pode ter ido lá. E também a senhora sabe que... Não sei se a senhora é casada, mas seu marido entende pouco de cozinha como eu. Eu não discuto cozinha. Eu sou divorciada e não discuto nada de cozinha. E, portanto, não era comigo esse assunto. Tá. É... Com relação às visitas que o Paulo fez ao sítio para verificar o que tinha que ser feito, o senhor estava junto? Eu estive numa reunião lá. Numa, me parece que eu tenho certeza. O Paulo... Quem mais estava nesse momento? O Paulo e o Léo. O Paulo, o Léo... Eu, o Fernando, meu filho, a dona Marisa. Foi um sábado de manhã. Tá. E eles lhe explicaram o que quer fazer? Eles lhe explicaram para o senhor o que quer fazer? Não. Eles foram lá a convite de quem? Não. Eu... Eu... Eles estavam lá por causa de um vazamento num lago. Tá. Sabe? Que eu e o Fernando estavam com medo que estourasse. Eles foram lá. O lago, graças a Deus, não era nada. Tá. Sabe? E eles foram lá pela amizade, para dar uma consultoria. Só pode ter sido pela amizade, porque... Para saber o que era. Até para alguém dizer se era grave ou não a possibilidade. E dessa vistoria de um lago para a reforma da cozinha, foi na mesma data que se decidiu? Eu não sei se foi na mesma data. Eu sei que aí foi uma conversa entre... Acho que a Lília, acho que a Marisa, não sei se o Fernando... Tá. Sabe? Então, o senhor nega conhecer que havia pagamento de propina nos contratos da Petrobras. O senhor nega saber que existia... Nego, 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 não acredito. O senhor não acredita? O senhor não acredita? Mas, assim, teve... O senhor foi lhe dito nos outros depoimentos. A quantidade de valores que foram devolvidos por diretores e gerentes da Petrobras relativos à propina e os valores e contas bloqueadas no exterior de políticos relacionados à propina que foram vinculados ao contrato. E aí é a caixa deles, porque, na verdade, eles ganharam um prêmio. Nunca foi tão fácil ser ladrão nesse país. Você rouba, aí depois você faz uma delação e fica com um terço do roubo ou dois terços do roubo. Tá. Mas, então, aconteceu. Eu não sei se aconteceu. Não. Se não houve pagamento de propina, de onde vieram os valores devolvidos? Eu quero saber se encontrar o dinheiro do Vacari no exterior. Eu quero saber se encontrar o conta do PT no exterior. Por isso, quando aqui, um cidadão vem aqui, acusado, fazendo delação, que grita, olha, era tudo do caixa do PT, era tudo do caixa do PT, ele está mentindo. Quando se vincula pagamento no exterior ao publicitário contratado pelo PT, o senhor não vê vinculação numa coisa com a outra? Eu não tenho vinculação numa coisa com a outra. Eu não estou falando que o senhor tem, eu estou falando em relação às propinas que são imputadas ao partido. Veja, se o empresário resolveu corromper alguém e depositar o dinheiro a pedido do cidadão que tinha direito àquele dinheiro no exterior, é um problema dele. Paga pelo erro. Até porque agora, a medida provisória aprovada no ano passado, anistiou todos os ladrões que depositaram dinheiro lá fora. Todo o sonegador que colocava dinheiro lá fora, fora anistiado. O que sonegador pode ser, mas com relação à lavagem, não. Então, o que eu quero é o seguinte, toda vez, é a segunda vez, aqui vem um cidadão prestar um depoimento, o Léo vem aqui, uma vez ele falou, porque foi caixa do Vacari. O Vacari fez uma carta desmentindo, o juiz Moro não aceitou. Agora vem outra vez, vai para o caixa dois. Ora, o caixa dois virou um pote de água benta. E o Vacari está aqui perto, é só trazer o Vacari para ele dizer se houve ou não. É que ele é réu, ele vai se incriminar, então ele tem o direito de mentir ou de fazer silêncio, presidente. Ah, mas meu Deus do céu, pergunto para o Vacari se ele quer falar, o Léo também é réu. Ele pode falar. O Léo também é réu. O seu testemunha rolou aqui no Léo. O Léo está há dois anos, há dois anos, isso a imprensa diz fartamente, o Léo está há dois anos, sabe, tentando negociar uma delação. E não aceita porque, Léo, ou você acusa o Lula de verdade, ou você nunca vai ter delação. Foi feito assim com palote, foi feito assim com muita gente. A defesa do senhor Léo Pereiro... Excelência, pela ordem, a questão do senhor Léo Pinheiro, desculpa, do senhor João Vacari, como foi dito pelo seu ex-presidente, há uma declaração dele. Ele foi rolado como testemunha, doutor, nesse processo? Mas ele está envolvido nos fatos, ele pode ser auto-incriminado, ele está diretamente em silêncio, doutor. Mas aí a vossa excelência não pode presumir. Não posso presumir. Até porque, me permita concluir, existe, inclusive, uma decisão do tribunal absolvendo o senhor João Vacari em relação a alguns dos contratos que estão discutidos nessa ação. Então, a vossa excelência não pode inverter isso. Pela ordem, excelência, nós estamos perdendo tempo porque ele, oportunamente, podia ter rolado ele como testemunha. Em relação a contratos específicos dessa ação. Todos podem mentir, por isso, precisa de prova de corroboração. A única coisa que eu gostaria era que, se o nome do Vacari foi citado, que ele viesse igual o acusador, a prestar o depoimento. Então, a sua defesa técnica pode requerer na fase 402, doutor. Doutor Presidente, isso pode ser requerido pela sua defesa técnica na fase 402 e será avaliado a pertinência. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público Federal. Boa tarde, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em depoimento prestado nos autos, várias pessoas relataram que o senhor acolheu o senhor Jacob Itar no Palácio da Alvorada há algum tempo. O senhor poderia estimar quando que isso ocorreu, por gentileza? Eu não acolhi o Jacob Itar no Palácio da Alvorada. Só adianto que isso não tem nada de errado, Sr. Presidente. Sim. Porque eu estou percebendo que minha palavra não é suficiente, tem que ver as coisas inteiras. O Jacob Itar é meu amigo e a família dele é minha amiga desde 1975. Ok. Conheço a molecada. O Fernando acho que tinha cinco anos de idade, ou menos até quando eu conheci. Depois do Jacob Itar me ajudou a fundar o PT, me ajudou a fundar a CUT, depois do Jacob Itar, sabe? Eu ia muito na casa do Jacob Itar, ele ia muito na minha casa e tal. Bem, depois eu virei presidente da República. Teve um momento em que o companheiro Jacob Itar saiu do PT. Ele foi prefeito de Campinas. Ele saiu do PT e foi para o PSB, foi para o PDT. E houve um rompimento político, sabe? A gente deixou de conversar. Mas os filhos, os meus filhos e do Jacob, sempre continuaram com a mesma relação. Seja com dois filhos, seja com a filha e a Marisa com a mulher do Jacob Itar, a mesma relação. Depois, o Jacob Itar se separou. Estava morando sozinho, teve uma doença grave. Não sei se aí fizer, uma coisa assim. O Jacob Itar, num aniversário meu, foi a Brasília. Fazia tempo que eu não vi o Jacob Itar. Aí eu senti ele muito combalido, muito doente. Falei, Jacob, dorme aqui. Acho que era uma sexta-feira. Dorme aqui, vamos conversar um pouco. O Jacob ficou, nós conversamos sábado, conversamos domingo. E aí o Jacob Itar passou a ser convidado por mim para ir lá em casa, para a gente jogar buraco, para a gente jogar mexe-mexe, para a gente tomar uma cerveja. Ele passou a suprir uma deficiência, sabe, da relação da dona Marisa com a minha viagem de cada vez de final de semana e minha para conversar. Então a gente tinha essa relação muito forte, de muito companheirismo, de verdade. A mesma pena que ele agora está com o mal de impacto no estágio avançado, não possa ser. Então é essa a minha relação com o Jacob Itar. Sim. Só tocar o áudio. Tudo bem. Retomando o depoimento do ex-presidente. Senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente. Então só para concluir, o Jacob Itar, ele não foi acolhido, ele chegou a passar semana lá. Isso. E que época que aconteceu que ele ficou lá com você passando, ou uma semana, algumas semanas, eu não sei. Ah, eu, eu... Isso foi, me parece que, 2000 e... Foi a partir de 2005, 2006, por aí. Ok. Um depoimento prestado aqui nos autos, inclusive hoje, o senhor Bunlai, falou que por volta de agosto de 2010, o senhor Jacob Itar manifestou interesse em comprar um sítio, porque ele queria que, em alguns depoimentos também, reunia as famílias. Dentro desse contexto de amizade com o senhor, vocês chegaram a conversar sobre isso em algum momento? É isso que eu, 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 eu fico muito fulo da vida, porque como é que as pessoas decidem... O Zé Carlos Bunlai conversou com o Jacob Itar, o mínimo que eu esperava é que ele falasse para mim, olha, você vai comprar um sítio para quê? Não, eu não estou perguntando ao senhor quando foi comprado ou quando você tomou conhecimento. Eu estou perguntando se nas suas relações de amizade com o senhor Jacob Itar... Não. ...esse assunto entrou em discussão. Em depoimento, o senhor Fernando Itar relatou que vocês, o senhor presidente e a dona Marisa, poderiam usar o sítio como quiserem. O senhor pode falar um pouco disso, por gentileza? Quando eu fiquei sabendo do sítio, ou seja, que o sítio era do Jacob Itar que eu fui lá, eu fiquei sabendo que o Jacob Itar tinha dito para a dona Marisa que poderia colocar lá a parte do acervo. Uma parte do acervo foi colocada no Banco do Brasil, que era as coisas que tinha valor que estão lá até hoje. Outra parte do acervo foi colocada em contânia, sobretudo o papel mais alioso e foi guardado na... Que empresa foi? Graneiro. Graneiro. E o que foi lá para casa era dois tipos de coisas. Primeiro, eu posso até dizer de forma pejorativa. Tralha, que era roupa, camisa de time de futebol. Muitas, a Política Federal foi lá, deve ter achado, sabe, de todos os times do Brasil. Jaleco de fotógrafo, tinha uns 50, tapetes, sabe, de tudo quanto é lugar lá. E bebida. Muita cachaça, sabe, muita cachaça, sabe, um pouco de uísque e vinho de menos qualidade, porque eu também não conhecia, tá? E que denunciaram que era uma dega. Na verdade, era um quarto, sabe, que se alguém dissesse que era dega para o entendedor, mandava prender, porque era um quarto que não tinha nem ar-condicionado, nem refrigeração para guardar vinho. Então, era isso. Então, o Jacob Itá tinha essa preocupação. Hoje, na minha opinião, o Jacob Itá tinha outra coisa. O Jacob Itá, eu acho que ele tinha, na consciência dele, a preocupação do que ele ia fazer quando a gente deixasse a presidência, sabe? Então, eu acho que quando ele comprou o sítio, ele comprou o sítio pensando em ele estabelecer um lugar para que ele pudesse convidar a gente e passar, sabe, tempo junto. Ok. E ele era muito amigo da Marisa. A Marisa tratava ele com uma fidalguia e com respeito profundo. E eu acho que ele se sentia confortavelmente bem, sabe, com a dona Marisa, porque ela tratava ele com dignidade. Então, a pergunta é se os senhores tinham liberdade para usar o sítio como quiserem, como o Fernando Bittar disse à época, como quisesse. É, eu, na verdade, gostava de usar quando eles estavam lá. Ok. Mas o senhor tinha liberdade de usar? Não, eles disseram que eu podia utilizar. Ok. Também no depoimento que o senhor prestou no aeroporto de Congonhas, o senhor relatou o seguinte. Eu fui conhecer o local no dia 15 de janeiro. Sei também, dito pelo companheiro Fernando, pelo Jacob Itá e pelo Jonas, que uma das ideias deles era não só que eu tivesse um lugar para descansar, mas também que eu tivesse alguma coisa para guardar, tralhas de Brasília, que é muita tralha que a gente ganha. Então, além dessa questão das tralhas, que o senhor usou, essas palavras, também era uma ideia que o senhor pudesse descansar lá no local? Sim. Ok. No depoimento que o senhor prestou em Congonhas... Até hoje, até hoje, tem muita gente que oferece, o Lula quer passar um dia na praia, quer passar um dia no... Sabe? Ok, senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente, no depoimento que o senhor prestou no aeroporto de Congonhas, o senhor lá no aeroporto de Congonhas... Na condução coestiva que foi declarada depois... Que o fato está validado, né, doutor? O Supremo deu eficácia para frente, né, doutor? Não é uma discussão, a certeza. Não, não é uma discussão porque o acordo da STF foi explícito nesse sentido. Mas eu posso prosseguir com minhas perguntas. Senhor ex-presidente, no depoimento que o senhor prestou no aeroporto de Congonhas, o senhor relatou que era uma sacanagem da imprensa sobre a divulgação do sítio, porque aquilo era sigiloso, aquilo era segredo. O que o senhor quis dizer com isso? Eu quero dizer que é o seguinte, que um presidente da república, que deixou a presidenta da república com 87% de boi ótimo, não tinha o direito de colocar o pé numa praia, não tinha o direito de colocar o pé no hotel, não tinha o direito de chegar num aeroporto. Se um dia você ficar famoso, você vai perceber o quanto é difícil, o quanto é difícil. Você, na verdade, fica prisioneiro, tá? Prisioneiro. Tanto que eles sabiam que o lugar que eu me sentia mais confortável, mais confortável, era o no torto ou no alvorada. Porque lá eu tinha segurança de que ninguém estava visvejeitando a presidência da república. É por isso, sabe, que era importante que tivesse isso. Tudo bem, senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente, qual é a frequência de utilização do sítio de Atibaia por você e por Dona Marisa? Ah, não sei, querido, não sei. Mais uma média. Se eu estivesse viajando, sabe, eu ia menos, se eu não estivesse viajando, eu ia mais, e dependendo de quanto que o Jacob poderia ir. Tá. Senhor ex-presidente, o senhor tinha intenção de comprar o sítio? Eu, na verdade, pensei em comprar o sítio Pagra da Dona Marisa em 2016. Eu estive pensando, porque se eu quisesse comprar o sítio, eu tinha dinheiro para comprar o sítio. Acontece que o Jacobitá não pensava em vender o sítio. Ok. O Jacobitá tem aquilo como patrimônio. Eu queria exibir para o senhor ex-presidente o evento 2, anexo 286, silêncio, que é uma minuta de escritura de 2012, em que consta o senhor ex-presidente, senhora ex-primeira-dama, como adquirente do sítio. Isso em 2012. Isso foi apreendido na sua residência. Lá em 2012, o senhor tinha interesse em comprar o sítio? Não. Então, por que esse documento foi encontrado na sua casa? Porque também alguém tinha interesse de vender. Alguém tinha interesse de comprar? Sabe, não. Não? Nem sei. Mas tem o nome do senhor aí. Não, veja. Olha, se for feita uma minuta, se foi o Fernandoitá que fez a minuta, ou foi o Jacobitá que fez a minuta, sabe? Obviamente que, como eu era amigo deles, eles poderiam ter oferecido para mim. Eu, se quisesse comprar o sítio, eu teria comprado, porque eu tinha dinheiro para comprar o sítio. Ok. Eu não comprei o sítio e não comprei em 2016, que teve outra minuta. Ok. E por que esse documento foi encontrado na sua residência, senhor ex-presidente? Ora, porque se a ideia era tentar mostrar que o Lula deveria comprar, deveria ser entregue lá em casa. Tá? Ok. Deveria ser entregue. Isso foi entregue ou para mim, ou para a minha mulher, ou para alguém. Ok. Qual é o erro de ter sido votado na minha casa ou foi feito para entregar para nós? Senhor ex-presidente. O senhor Emílio, em depoimento prestado nessa ação penal, ele relatou que tinha muito apreço pelo senhor. Quem? O senhor Emílio Odebrecht. Ele relatou que tinha muito apreço pelo senhor, porque o senhor era um homem que sabia ouvir as demandas da organização. E eu por ele. Ok. E, nesse contexto, ele alegou que tratava com sítio de assuntos da Petrobras e assuntos relacionados ao setor petroquímico. O senhor confirma que tratou esses assuntos com o senhor Emílio Odebrecht? Quer dizer, é porque perguntado assim, truncado, eu vou tentar responder a minha relação com o Emílio Odebrecht. O Emílio era um dos mais competentes empresários brasileiros. Aliás, herança do velho pai dele, que era uma figura excepcional, que eu tive o prazer de conhecer. A minha relação com o Emílio era uma relação de um homem preocupado, não apenas com o desenvolvimento do Brasil, mas preocupado com o desenvolvimento da economia brasileira e relação ao mundo. O Emílio Odebrecht tinha relação. Quando eu fui candidato em 89, eu já viajava para a América Latina, só tinha dois embaixadores do Brasil no exterior, na verdade. Um era o representante do Banco do Brasil, que tinha em quase todo lugar, e o outro um representante da Odebrecht. Onde você fizesse reunião, tinha lá o cara, ô, seu Lula, eu sou representante da Odebrecht. Então a Odebrecht, ela tinha muita representação na América Latina, e ela tinha muita representação na África. Até porque foi a única empresa que trabalhava em Angola no tempo da Guerra Civil. Ela atendia tanto os interesses do Zé Eduardo, que ganhou a Guerra Civil, quanto do líder da oposição, sabe, eles conseguiam conviver. Bom, com base nisso, eu tinha uma relação com o Emílio, uma relação profissional, republicana, decente, digna e respeitosa. Eu posso dizer, procurador, posso dizer, olhando nos seus olhos, que o Emílio Odebrecht, a relação comigo, era uma coisa que o Emílio, toda vez que ia conversar comigo, ele levava, e eu tentava pedir para todos os empresários levarem, uma agenda para dizer o que queria conversar. Porque se não leva agenda, começa a contar piada, começa a conversar, daqui a pouco meia hora de audiência acabou. E o Emílio sempre discutiu comigo interesses desse país, interesse da indústria nacional, interesse de política de inovação, interesse de política de investimento do Brasil no exterior. É por isso que eu fui a Angola em dezembro de 2003 e fiz um discurso, onde o Estadão fez uma matéria me criticando, porque eu dizia que os empresários brasileiros eram covardes, não tinham coragem de investir no interior. Porque o investimento do Brasil no exterior era fincar a bandeira nacional em qualquer país, como fez o Canadá no Brasil no começo do século passado, como fez a Inglaterra no Brasil no começo do século passado, como fez os Estados Unidos, construindo ferrovia hidrelétrica, e eu acho que o Brasil tinha obrigação. E isso eu discutia com o Emílio, eu discutia com outros empresários, o setor do álcool. Eu passei um tempo tentando convencer o setor sucroalcoleiro a utilizar a África para vender até a nova Europa. Senhor ex-presidente, o senhor Emílio realmente gostava do senhor, ele até ficou envergonhado no Ministério Público, não lembrou a data do seu aniversário. É, grave. E naquela oportunidade... Ele devia ter mandado um presente. Naquela oportunidade ele apresentou algumas agendas com pautas do setor petroquímico, essas agendas aí que o senhor falou que pedia. Então ele tratou com o senhor sobre a petroquímica? Não necessariamente. Eu estou perguntando. Na verdade, eu estou perguntando. A pergunta tem um pressuposto que não pode ser... E isso foi perguntado no começo. O senhor tratou sobre essas questões petroquímicas com ele? Quando? Nessas várias audiências que o senhor teve. Em vários momentos a gente discutia indústria química, petroquímica, óleo, gás. Ótimo. Isso é discutido com todos os empresários. Tudo bem, senhor presidente. Aliás, discutia muito com a BDIB, que era a empresa, e com o sindicato das indústrias pesada no Brasil. Senhor ex-presidente, posso continuar a perguntar? Pode. Tudo bem. Se eu te interromper, se eu quiser falar, o senhor pode pedir uma parte. Senhor ex-presidente, o Paulo Gordilho, da OES, ele relatou também que o Léo Pinheiro gostava muito do senhor. E que o senhor tinha ajudado bastante a empresa OES e que você foi muito importante para o Léo Pinheiro. Como é que foi isso? Deixa eu dizer. Ó, sem nenhuma falsa modesta, todos os empresários deveriam gostar muito de mim. O senhor Pinheiro gostava muito do senhor. Deveriam gostar. Eu nunca tive coragem de perguntar se eles tinham votado em mim alguma vez, porque acho que nenhum votou em mim. Porque para votar tinha uma questão de pele. E aí o Lula já não cabe mais. Mas todos me tratavam com respeito, todos. Do maior produtor de açúcar e álcool desse país. A maior construtor civil, ao maior banco do Brasil. E os bancos, todos me tratavam com muito respeito, porque eles viveram no meu governo o momento de ouro desse país. O Brasil nunca teve tanta credibilidade no exterior. Nunca foi tão orgulhoso ter passaporte brasileiro no exterior. Nunca se gerou tanto emprego. Eu agora fico com pena quando eu vejo, ah, tem brasileiro indo para Portugal para procurar emprego. Tem brasileiro... No meu tempo de governo as pessoas voltavam de Portugal, voltavam do Japão para trabalhar aqui no Brasil. De tanto emprego que a gente tirou. 20 milhões de empregos. Então todos eles. A OAS saiu de menos de 20 mil empregados para não sei quantos milhares de empregos. A Odebrecht saiu de não sei quantos para quase 200 e pouco mil empregados. A Petrobras saiu de 30 para 80. Então todos. Na verdade, todos eles deveriam me agradecer pelo período que o Brasil viveu no meu governo. Então gostar de mim, eu não diria que é obrigação. Mas é um dever deles. E aí o senhor Léo Pinheiro falou, olha, o Lula foi muito importante para a OAS e nos ajudou. Como que foi isso, senhor presidente? Porque a quantidade de obras. Só, procurador, quando eu cheguei na presidência da república, esse país era tratado como se fosse uma republiqueta de bananas. Eu lembro de uma briga que eu tive quando o presidente do BNDES e o presidente da Petrobras diziam que esse país não tinha capacidade de produzir navios. Em relação a OAS especificamente. Hein? Em relação a empresaria. Não, não, é que sabe o que acontece? Não tem uma relação de ajudar um. Foi ajudada a economia brasileira. O senhor lembra que nós terminamos o meu mandato crescendo a 7,5%. O comércio varejista chegou a quase 14%. Nunca os pobres foram... Sabe, até nesses shoppings aqui de Curitiba, dos ricos, os pobres passaram a frequentar. O pobre não queria mais ir em feira popular. Queria ir num lugar que o pobre tem direito de ir. E esse país virou outro país. Então não é nada específico a OAS. É a... É a todas as empresas. Todas. Todas elas. O Léo Pinheiro gostava do senhor, como todos os empresários. Agora todos devem, eu acho, acho que todos, todos me respeitavam profundamente e eu o respeitava profundamente. Ok, senhor presidente. E duvido ainda, procurador, eu duvido para terminar, eu duvido que você encontre um empresário. Mesmo esse Davan, que ajudou o Collor agora, com o Zap, se esse cara um dia foi procurado pelo Lula para pedir 5 centavos. Porque a relação de respeito que eu adquiri com eles e que impui a eles, não admitia, não admitia que qualquer empresário conversasse comigo sobre 5 centavos. E não admitia que frequentasse a minha casa, discutir negócio, sabe, de governo. Governo eu discutia até a meia-noite dentro do palácio. Quando eu ia para casa, eu ia para casa cuidar da minha família. Senhor presidente, o Bunlai, no depoimento que foi aproveitado nesses autos, ele legou que efetuou um prédio no Banco Chaim e isso estava causando vários problemas para ele, que ele estava impossibilitado de operar com bancos, estava incluído no Cadim. Ele chegou a confidenciar esse conselho. Eu vi a denúncia pelos jornais. Eu vi a denúncia pelos jornais. E o Bunlai conversava... Somente ele é que sabe se ele pegou dinheiro com quem quer que seja, seja com o Chaim ou com o Itaú. E esses problemas pessoais que ele teve com esse empréstimo? Esses problemas pessoais que ele teve com o empréstimo? Eu não sei qual é o problema pessoal que ele teve. Ele não comentou com o senhor. Ele não comentou com o senhor esses problemas. Ele sabia que era proibido discutir qualquer assunto que não fosse a relação familiar. Procurador, sabe que pergunta? Uma reunião de um ex-presidente da república com um empresário ou com um embaixador, eu certamente recebi mais empresários no Instituto do que eu recebia com o presidente da república, que eu tinha mais tempo livre. E todas as pessoas que me procuravam, me procuravam pra discutir, sabe? Como nós vamos fazer o Brasil voltar a crescer? Como nós vamos fazer com que a economia do Brasil volta a ser respeitada? Olha, se alguém trouxe alguém do Catar, eu não sei se foi pra discutir o assunto de Olimpíadas ou de futebol, mas eu não sei se teve o embaixador do Catar comigo. Se tiver na minha agenda, deve ter tido alguma razão. Mas eu recebi muitos empresários. Eu recebi muitos empresários, muitos embaixadores, muitos ex-presidentes, muitos primeiros ministros. Existe um encontro também do senhor Boulay e do senhor André Esteves com o senhor no Instituto Lula. Qual motivo teria esse encontro? Na verdade, existe um apontamento, não necessariamente a existência do encontro. Eu vou corrigir a pergunta, senhor ex-presidente. Existe um apontamento de um encontro do senhor com André Esteves e com o Boulay. Eu não lembro se eu tive com o André Esteves. Ok. Senhor ex-presidente, existe um apontamento contra isso. Por qual motivo você acha que pode ter tido um assunto em comum? Algum assunto em comum que o senhor possa ter tido com eles? Se teve algum assunto em comum que eu não sei, deve ter sido o Zé Carlos Boulay. Boulay em dificuldade econômica, querendo que o BTG salvasse a empresa, como todo mundo fazia. Ok, senhor. E nem sempre salvava. Ok, senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente. Mas ele deve ter dito para você o que ele queria. Não, mas eu estou perguntando para o senhor. Ah, não. Senhor ex-presidente, o senhor estava na reunião, segundo o apontamento, como bem lembrou o doutor Cristiano Zanin. Senhor ex-presidente, o senhor tem ciência desse empréstimo, então, que o Boulay fez em favor do Partido Trabalhadores? Tomou conhecimento disso? Não. Nunca ouviu falar? Não, eu tenho conhecimento pela imprensa. E quando o senhor tomou esse conhecimento? Quando começou a denúncia. Ok. E o senhor tem conhecimento que a Chaim foi favorecida em contratos na Petrobras? Não acredito. Não acredito? Por qual motivo? Porque tudo que vocês falam da Petrobras, eu digo que vocês falam, porque às vezes a Petrobras é tratada como se fosse uma merreca, uma porcaria de empresa. E a Petrobras é uma empresa que tem uma governança respeitada no mundo inteiro. A Petrobras, ela inclusive tem a controle, depois do meu governo, ela tem o controle, dá controle da lei geral da república. Então a Petrobras é uma coisa muito séria. Qualquer coisa que é decidida na Petrobras, passa pela mão de 500 pessoas. Sabe na mão de quem não passa? Do governo. Mas, senhor presidente, apesar de todo esse rigor aí da controladoria interna da Petrobras, várias pessoas, inclusive como colocou a sua excelentíssima juíza, devolveram aqui milhões e milhões de dólares que eram fruto de propinos. E mesmo nessas condições, o senhor não acredita que houve um favorecimento da Chaim? Se houve a corrupção da Petrobras que dizem que houve, essas pessoas têm que ser presas e têm que pagar o que pegaram. Isso está totalmente correto. O que eu acho é que isso não é por conta, sabe, de investigação, de licitação, que ela é feita com rigor. Sabe, se depois que estão lá dentro alguém, por exemplo, eu disse aqui para o juiz Moro que só tinha um brasileiro que sabia que o Paulo Roberto era o que foi. Era o Moro. Porque como ele teve uma relação com o Yussef durante muitos anos, e o Yussef era o cara, então ele conhecia que era o Paulo Roberto. Ninguém mais conhecia. Só se sabia que ele era um funcionário de 30 anos de carreira. Então se alguém, depois que entrou virou ladrão, ou se alguém, sabe, participou de uma licitação honesta e ganhou, e depois resolveu daquele problema pagar a propina, eu sinceramente, a palavra propina também é uma coisa nova no dicionário brasileiro. Porque eu acho que teve muita gente, acho, é opinião minha, fazendo evasão fiscal, e depois encontrou muito mais como deixar um culpado, que era a tese da concursão. Arruma um culpado, joga em cima dele e livra a sua cara. E o senhor tomou conhecimento como foi quitado esse empréstimo do Bonlai com o Chaim? O senhor tomou conhecimento? O Bonlai não tinha que prestar conta para mim. Tá, mas o senhor não tomou conhecimento. Prestar conta para a Receita Federal. Ok. Senhor ex-presidente, o senhor tomou conhecimento que o Bonlai efetou as obras no sítio, no Chibaia? Não. Não tomou conhecimento? Em hora, em nenhum momento? Não. Em nenhum momento? Em nenhum momento o senhor indagou, quando você teve encontro com ele sobre o custo dessas obras? Em nenhum momento, quando o senhor encontrou com ele, o senhor indagou sobre o custo de obras? Não, porque o sítio não era meu, eu não tinha obrigação de perguntar e de saber. Senhor ex-presidente, entre os e-mails apreendidos no Instituto Lula, há registros de encontros com o senhor com o Bonlai em 2011, em 16 de janeiro de 2012, em 29 de março de 2012, em 12 de junho de 2012, em 3 de julho de 2012, e registros de apontamentos de encontros entre o senhor e o Bonlai no Instituto Lula. em 2012, em 28 de agosto de 2012, em 3 de setembro de 2012, em 19 de dezembro de 2012, em 6 de março de 2014. Nesses diversos encontros, o senhor nunca indagou ele sobre essas obras que ele fez no sítio? A minha relação de amizade com o Bonlai não permitia que eu desse a ele qualquer ousadia de falar qualquer coisa de dinheiro comigo. Se o Zé Carlos Bonlai fosse ao Instituto, o Zé Carlos Bonlai era aposentado, morava em São Paulo, e poderia ir no Instituto quantas vezes ele quisesse. Ok. Seu ex-presidente, o senhor falou que a imprensa, depois que a imprensa divulgou isso, o senhor tomou conhecimento, não foi isso? Foi. E na divulgação da imprensa, está lá a questão do Bonlai, que tinha feito as obras para o senhor. Depois dessa divulgação, o senhor não perguntou para ele sobre isso, não quis pagar pelas suas obras? Não perguntei porque o sítio tem dono. O dono do sítio chama-se Fernando Bittar. E o senhor perguntou para o Fernando Bittar? Não, é que vocês começaram dizendo que era meu sítio. Eu estranhei agora a doutora juíza dizer que... Eu estranhei porque eu passei quatro anos apanhando porque o sítio era meu. E agora o sítio desapareceu. Eu também estranhei isso, senhor presidente, porque a denúncia está lá há muito tempo e a sua defesa poderia ter te explicado isso. Se ela não fez, infelizmente não é o papel do Ministério Público. O Ministério Público ressalva na denúncia... Está dizendo até que a questão da propriedade da empresa ainda está sendo investigada, não tem isso? Essa ressalva. Então o Ministério Público que fez está na verdade... A mesma coisa aconteceu, procurador, a mesma coisa aconteceu, veja. A mesma coisa aconteceu, eu estou há muitos anos... Se você não estivesse satisfeito com... Não tem nenhum ser humano nesse país que tenha apanhado mais da imprensa do que eu por mentiras contadas a meu respeito. E eu com 73 anos faço um esforço muito grande de não perder o humor, de não deixar que o ódio tome conta de mim, porque eu acredito que nós vamos ainda neste país provar quem está com a verdade e quem está mentindo. Então eu passei, sabe, um monte de tempo, sabe, o Lula é dono de uma chácara, falava, não sou, gente, o Lula é dono de uma chácara, não sou. Agora, nem da chácara me perguntaram mais, porque não é minha. Foram perguntar de uma obra e de uma chácara que não é minha. A mesma coisa aconteceu, procurador, você sabe disso, do apartamento, eu passei cinco anos desde o apartamento, não é meu, não é meu, não é meu. Aí o que aconteceu com o apartamento, o Moro dá um julgamento aqui, eu sou acusado por fato indeterminado, o apartamento não tem Capetrobras, mas eu estou na Lava Jato. E foi colocado na Lava Jato pelo Ministério Público só para me trazer para cá. Seu presidente, eu posso fazer o questionamento? O senhor deveria aguardar a resposta dele, porque o senhor está falando em cima da resposta. Ele está fugindo do tema, doutor. É só isso, é só isso. Compreenda, compreenda, compreenda que embora eu tenha um casco duro... Eu respeito o senhor, seus presidentes. Se uma bala pega no mesmo lugar, muitas vezes machuca. E eu estou cansado, eu estou cansado de mentira. A mentira é contada aqui e é transformada em verdade pela imprensa. Senhor presidente, eu tenho maior respeito pelo senhor, o senhor está aqui para se defender, e a oportunidade do senhor é essa, e se o senhor quiser ficar em silêncio, o senhor tem essa oportunidade. Sabe por que eu não estou para me defender aqui? Sabe por que? Porque quando vocês dizem uma coisa, dá 20 minutos no Jornal Nacional. Esse moço aqui, que é meu advogado, ele dá uma resposta, não passa dois segundos. Senhor presidente, nós vivemos na democracia, o processo é público. Mas eu posso questionar o senhor... A democracia é mais para um do que para o outro. Não, senhor presidente. Isso é uma questão de ordem, senhora. Não, doutor. É uma questão de ordem. Eu acho que isso está previsto em lei. É uma questão de ordem. O que é questão de ordem? Seja objetiva, por favor. A questão de ordem é a seguinte. Vossa Excelência, a pedido do Ministério Público, inclusive, contra a posição da defesa, disse que vai aproveitar um depoimento relativo ao caso do Triplex. Então, o senhor ex-presidente estava, inclusive, fazendo referência ao caso que Vossa Excelência decidiu aproveitar o depoimento. Então, me parece que aproveitar o depoimento sem dar a ele a oportunidade de falar sobre o assunto, configura um cerceamento de defesa... Esse fato já está julgado, senhor Joalim. Então, eu diria, Vossa Excelência... Senhor Cristiano, o que vai ser aproveitado daquele depoimento são os fatos relativos a essa denúncia, não a relativa ao Triplex. E ele está atacando algo que já foi decidido. Certo, mas não dá para pinçar uma coisa em detrimento de outra. Então, vamos para a próxima pergunta. Eu só pediria, Vossa Excelência, educadamente e cordialmente, que fosse possível o depoente nesse ato que ele pode fazer a sua autodefesa, que ele pudesse completar as respostas e desenvolver os raciocínios necessários para a concretude do ato. Mas se ele fugir do assunto e começar com o discurso político, doutora, infelizmente, eu estou comandando a audiência, eu vou ter que cortar. Doutora, o problema é que esse assunto não tem um tema específico, porque inventou-se duas palavras mágicas, o pau e ponte e o contexto. Isso já foi passado no passado. E nessas duas palavras parece uma caçamba de jogar problema. Vamos às perguntas. Então tudo está dentro do contexto, porque a mentira tem que ser... Senhor ex-presidente, o senhor está aqui para se defender, o senhor fica tranquilo, se for mentira, se for mentira, o órgão acusador do Ministério Público não tem interesse em condenar pessoas por fatos que são falsos. Então o senhor fica tranquilo com relação a isso. No meu caso, você já conseguiu até me tirar do processo eleitoral. Senhor ex-presidente, não foi... Porque eu sabia que se eu fosse candidato, eu ganhava no primeiro turno das eleições. Senhor ex-presidente, a primeira coisa foi me condenar de forma apressada para me tirar. Eu vou interromper o áudio pelo tempo. Então retomando o depoimento do senhor ex-presidente, passa a palavra ao Ministério Público. Senhor ex-presidente, retomando a pergunta que o senhor não respondeu, e o senhor tem o direito de não responder se não quiser, em abril de 2015, houve uma matéria da Veja dando notícia dessas obras em favor do senhor no Cidia Tibaia. Eu pergunto, o senhor, naquela oportunidade, conversou com o Boulay sobre isso, procurou ele para pagar por essas obras? O senhor sabe quanto tempo faz que esse que vos fala não lê a Veja? Mas o senhor falou que tomou conhecimento pela imprensa, senhor ex-presidente. Não importa. Não tomei e não falei porque não tinha o que falar. Não importa o veículo que divulgou. O senhor falou que tomou conhecimento pela imprensa. O Boulay já falava, que a Folha falava, que o Estadão falava, que a Globo falava. Ah, o dia que prender o amigo do Lula, o imprevário, aí ele vai quebrar a cara. O dia que prender o Boulay, ele vai ver o que vai acontecer. Prender o Boulay. E o que aconteceu? Nada. Porque o Boulay não tem nada para falar de mim. Senhor ex-presidente, o que eu pergunto ao senhor é, depois que foi vinculada essa notícia, que o senhor disse, há pouco que tomou conhecimento. O senhor perguntou... Ele não disse, ele disse, fez referência à imprensa em geral. À imprensa em geral. E ele falou que tomou... O senhor que fez referência à Veja. E ele já disse que não lê a Veja há muito tempo. Ele refez a pergunta. E no início do depoimento, o senhor ex-presidente falou que tomou conhecimento dos fatos pela imprensa. Em diversas oportunidades, ele disse que tomou conhecimento pela imprensa. Pela imprensa. E eu pergunto, após o senhor tomar pela imprensa o conhecimento, o senhor perguntou ao Boulay, o porquê que ele fez as obras, ou quis pagar pelas obras? Nunca perguntei nem para o Boulay, nem para ninguém. Nem para o senhor Fernando Bittar? Eu não sou daquele cidadão que entra na casa dos outros e vai abrindo a geladeira. Senhor ex-presidente... Ora, eu respeito... O cara tem a propriedade. O cara me emprestava a propriedade. Eu vou ficar perguntando o que você fez. Senhor ex-presidente, isso não faz parte do meu comportamento. O senhor perguntou isso para o senhor Fernando Bittar? Nunca perguntei. O senhor perguntou, conversou isso com... Porque também nunca me falaram. Ok. Eles é que deveriam tomar a iniciativa e me falar. Como ele não tinha obrigação de me falar, eu não tinha obrigação de perguntar. Tudo bem. Porque tem um tipo de jeito xereta, né? Tem um tipo de jeito que chega na queda do outro e quer perguntar quem fez aquilo, quem comprou aquilo. Sabe? Eu não faço. Senhor ex-presidente... Se o dono me fala, eu ouço. Ok. Senhor ex-presidente, o seu nome estava exposto na mídia em relação a esse assunto específico. O senhor chegou a confessar isso com a sua esposa? Não. Não? Não. Não dialogou com a sua esposa sobre isso? Ok, senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente, em depoimento prestado na ação penal do Instituto Lula que foi aproveitado, o senhor relatou que conhecia o senhor Rogério Aurélio Pimentel. Depoimento do Nação Penal do Triplex. O senhor relatou no depoimento que conhecia o senhor Rogério Aurélio Pimentel. O senhor confirma isso? É, eu só não sabia que era Rogério, eu sabia que era Aurélio. Ok. Ele trabalhou comigo desde a campanha de 89. Ele era a segurança do metrô. Houve uma dispensa muito grande no metrô e ele e outros companheiros foram trabalhar na minha campanha de 89. Aí trabalharam, depois eu perdi as eleições, você sabe que eu perdi três eleições, ou seja, depois ele voltou a trabalhar comigo. Quando eu fui eleito presidente, o Aurélio foi para Brasília e ele ficou trabalhando à disposição da dona Marisa, porque eu fiquei subordinado à orientação das Forças Armadas Brasileiras e era o exército que... Mas o Aurélio é meu amigo há muito tempo. Ok. E nesse contexto, inclusive, de amizade, o senhor tomou conhecimento que ele acompanhou as obras e reformas efetuadas lá no sítio de Atibaia pelo Sr. Bomar? Ele fez o quê? Ele acompanhou as obras e reformas do sítio. Olha, eu acho que o companheiro Aurélio deve ter ido muitas vezes ao sítio porque a dona Marisa às vezes mandava ele ao sítio fazer as coisas. Ok. O senhor tinha conhecimento disso, então, que ela pedia ele para ir lá? Eu não ia. O meu pessoal não ia. Se ela ia, ia com ele ou ele ia lá fazer as coisas? Ok. E ele acompanhou essas obras, reformas do Lugumai? Não sei, não sei, querido. Ok. Não sei se ele acompanhou a obra. Sr. 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 Presidente, o senhor tomou conhecimento que Aldebrecht efetuou as obras lá, quando? Ei? Quando o senhor tomou conhecimento que Aldebrecht fez obras no sítio de Atibaia, por quando a imprensa começou a falar, quando todo mundo começou a falar. Ok. Quando a imprensa começou a falar, Sr. Sr. Presidente, o senhor procurou o Sr. Emílio Debrecht para pagar pelos valores das obras? Não, não porque, não porque, veja, eu vou repetir, a chácara não é minha. Ok. Portanto, quem tinha que falar de obra da chácara era que era dono da chácara. Ok. O que eu tinha que falar com o Emílio? Sr. Sr. Presidente, eu estou só te questionando. Eu sei, mas por que eu tinha que falar com o Emílio? Sr. Presidente, o senhor perguntou o Sr. Fernando Bittar se ele tinha pago por essas obras? Acabei de falar, eu nunca perguntei para ninguém, porque não era da minha competência perguntar. O senhor perguntou, conversou sobre isso com a Marisa? Eu já repeti outra vez. Não, está repetindo porque, não é... Sr. Presidente, só colocar uma questão... Não é repetido, Sr. Presidente, porque uma hora eu perguntei do Bunlar e agora estou perguntando do Obrecht. O assunto é outro. A vida competente de vocês é tão grande. Vocês são tão competentes, às vezes, que vocês fazem a mesma pergunta dez vezes. E eu... Sr. Presidente, nós não estamos aqui para querer prejudicar o senhor, nem para confundir o senhor. Eu estou aqui fazendo perguntas temporalmente relacionadas. Veja, eu nunca conversei com ninguém sobre as obras do sítio de Antibaia, porque eu queria provar que o sítio não era meu. E hoje, aqui, nessa tribuna, vocês me deram o testemunho. O sítio não é do seu Lula. Sr. Presidente, eu vou continuar minhas perguntas. Eu não falei nem isso, nem isso. Eu falei que a acusação que é imposta ao senhor nesse processo não é de propriedade do sítio. Bom, pelo menos ninguém me fez pergunta se o senhor era dono do sítio. Eu perguntei para o Ministério Público. Eu pensei que eu vim aqui para estar um depoimento porque o sítio era meu. O sítio não é meu? Sr. Presidente, o senhor Rogério Léo Pimentel, ele acompanha as obras lá do sítio, ele fez pagamentos de fornecedores nos materiais de construção de Antibaia. O senhor tem ciência disso e sabe se isso ocorreu? Não. Ok. O senhor sabe, o senhor presidente, que tomou conhecimento que a Debreche participou dessas obras, que o senhor falou que tomou conhecimento pela imprensa. O senhor sabe qual o motivo que ela não quis aparecer como executora das obras? Não sei. Ok. Já prestado depoimento, deve ter falado. Ok. O senhor ex-presidente, o senhor confirmou há pouco que o senhor tinha uma relação antiga com o senhor Léo Pinheiro, não é isso? E o senhor foi indagado sobre diversos encontros com ele na ação do Instituto Lula, sobre encontros com o Léo Pinheiro lá no Instituto. O senhor confirma encontros com ele lá? Ok. Então, com o Léo e com muitos outros empresários. Ok. Se interessar para você, eu posso mandar fazer uma relação da minha agenda com todos os empresários que eu me reuni de 2011 a 2014 e entregar para o Ministério Público. Ok, senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente, em depoimento prestado nos autos, o senhor Léo Pinheiro disse que o senhor presidente o chamou lá no Instituto, numa certa ocasião, e pediu a ele a reforma de uma cozinha no sítio de Atibaia. O senhor se recorde desse episódio? Não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Ok. Senhor ex-presidente, em depoimento prestado na ação penal do Triplex, o senhor foi indagado o senhor Léo Pinheiro visitou o seu apartamento em São Bernardo do Campo, e o senhor disse que sim. O senhor confirma? Eu disse que não me lembrava, mas como ele tinha dito que tinha ido, eu não queria desmenti-lo. Ok, eu vou ler a parte do depoimento. O senhor foi questionado. Perfeito. Alguma vez o senhor Léo Pinheiro visitou o senhor e o seu apartamento em São Bernardo do Campo? Luiz Inácio Lula Silva visitou. Aí eu pergunto, ele visitou o senhor? Não, não, nós temos que reler esse trecho, porque não é isso que consta. A resposta dele, vamos reler porque é importante. Não tem problemas. Eu lembro que eu fui perguntado um tempo se o Léo tinha ido na minha casa discutir projeto de cozinha. Eu disse que não me lembrava, mas o Léo tinha dito que tinha ido, eu não ia desmenti-lo. Foi isso. Eu não sei, mas eu fui, eu sei que foi no triplex. É a seguinte, eu nem me lembrava da visita. Essa começa assim a resposta. Eu vi, é que eu vi no depoimento dele, ele dizia que foi lá em casa. E depois eu vi o doutor Paulo, que eu não sabia que era o Paulo Gordilho, que disse que foi lá em casa. Está aqui, transcrito, na página 86, visitou. Como os dois disseram, eu não me lembro, mas se eles disseram, e eu também não quero desmenti-los, sabe? Se foram, sabe que foram. Essa página que o senhor está é qual, do senhor? E qual é o crime que cometia? Nenhum, senhor presidente. Essa é a resposta, porque essa técnica, doutor, é assim. Não tem técnica nenhuma, doutor. Doutor, não tem técnica nenhuma, não tem técnica nenhuma, só estou indagando, e ele tem a oportunidade de dizer se encontrou com ele ou não. Mas é que é a premissa que a vossa excelência colocou. Doutor, eu li o depoimento, doutor. Aí o senhor disse, eu acho que eles tinham ido discutir a questão da cozinha, que também não é assunto para discutir agora, lá de Atibaia, eu acho. O senhor lembra disso? Não. Lembra de ter falado isso no seu depoimento do Triplex? Não. O senhor não lembra de ter falado isso com ele? Não lembro. Ok. Acabei de falar, são sucessivamente repetidas as perguntas, para se tentar obter uma resposta. Não estou tentando obter nada, senhor. A senhora nem se acabou de repetir. Não estou tentando obter nada, senhor, doutor Cristiano Zanin. Senhor ex-presidente, nos autos aqui, a gente percebeu vários encontros que o senhor teve com o Léo Pinheiro no sítio, desculpa, vários encontros que o senhor teve com o Léo Pinheiro no Instituto Lula, e para ser mais honesto, vários apontamentos de encontros, como o doutor Cristiano Zanin havia observado. Há exemplos de encontros nos dias 3 de setembro, 31 de março de 2013, 31 de março de 2014, 3 de junho de 2014, 25 de julho de 2014, 13 de outubro de 2014 e 10 de novembro de 2014. Foi ouvido aqui nos autos uma testemunha da rolada pelo Léo Pinheiro, o senhor Misael, e diz que nesse período ele estava trabalhando lá no sítio. O senhor em algum momento conversou com o Léo Pinheiro e procurou ele para pagar por essas reformas, na medida que o senhor encontrava com ele, quando um funcionário da OES estava trabalhando no sítio? Eu já disse que nunca conversei com o Léo sobre dinheiro de reforma e pagamento, porque eu partia do pressuposto que o Léo, que era o interessado, que não recebeu, se não tivesse recebido, deveria se queixar. Ok. E o senhor, como, nesse tempo, um ex-agente público, o senhor não quis, nesse tempo, em 2014, o senhor não quis pagar por essas obras a pretexto de o senhor ter processado depois? Eu não quis pagar, eu não sabia se tinha sido pago, porque não fui eu que tratei de acompanhar as obras. partia do pressuposto que tinha sido pago, e se não tivesse sido pago, o Léo deveria ter reclamado. Se o Léo não reclamou, na minha cabeça não tinha dinheiro. E o senhor tinha ciência que nessa época desses encontros tinha pessoa do OES lá no sítio? Não. Mas o senhor está acabando de falar dessa forma. Não tinha pessoa do OES. Eu disse para você que eu não fui nenhuma vez no sítio quando tinha gente lá. Quando que era essa vez que o senhor não foi? Eu não sei, eu não sei, querido. Nem em 2014? Eu posso precisar, eu posso precisar e depois lhe mandar a data precisa. Eu vou te ajudar um pouquinho, seu ex-presidente. Na época da Copa do Mundo ali, o senhor de 2014, Brasil jogando a Copa, o senhor estava indo no sítio ou ele estava em reformas? Ah, não lembro, querido. Não lembro. Não, ok, seu ex-presidente. O que estava em reforma era a seleção brasileira. Ok, e o sítio de Tibar, ele estava em reforma? Depois de 7 a 1. Você viu algum jogo da Copa do Mundo no sítio, de 2014? Excelência. É pertinente a pergunta pelo lápis temporal, doutor. Acho que não, querido. Acho que não. Por que, seu ex-presidente? Porque eu vincava. Ok. Seu ex-presidente, em depoimento, o senhor Fernando Bittar alegou o seguinte, que o senhor ex-presidente Marisa efetuaria o pagamento destas obras, já que foram realizadas em benefício deles. Ele achava. O que ele achava. É porque não tem a transcrição, doutor. Tudo bem. Ainda que fosse... O mal de homem que você não falou que eles pagaram. Ele falou para a raiz e na cabeça dele ele achava que eles pagaram. Então, senhor ex-presidente, o senhor Fernando Bittar diz que na cabeça dele achava que o senhor Marisa, o senhor, ia pagar pelas obras. O senhor poderia explicar isso, por gentileza? Por que ele achou isso? Eu não tenho que explicar. Ele fala e você quer que eu explique isso? Mas por qual motivo ele teria essa intenção ou esse pensamento? Ele teve ontem aqui, ontem de ontem, ele fez um depoimento longo. Eu espero que o procurador tenha procurado e terá toda a dúvida dele. Ok. Agora eu estou perguntando para o senhor. Não, eu não tenho. Ok. Senhor ex-presidente, o senhor sabe por que, além da Odebrecht, a O.S. e o Boulain não apareceram ostensivamente nessas obras? Não sei. E nem tiveram notas fiscais inventadas em nome delas? Ok. Senhor ex-presidente, poucos dias depois que saiu a matéria da... Foi veiculado pela imprensa. Está lendo a veja, hein? Não é boa não. Não estou lendo a veja, não. Estou lendo os fatos do sítio e isso foi reportado. Senhor ex-presidente, pouco tempo depois que foi veiculado pela grande mídia, que o senhor era beneficiário de obras no sítio, o senhor falou por telefone, segundo a quebra telefônica decretada nos autos 505-978-11-2016, relacionada a esses autos, o senhor falou com o Emílio Odebrecht por intermédio do telefone do Sr. Valmir Moraes por telefone. O senhor usava o telefone do Valmir Moraes para falar com pessoas? O companheiro Moraes é o tenente do exército que me acompanha 24 horas por dia. Ok. Em depoimento anterior, o senhor disse que por vezes usava o telefone dele. Posso falar, o telefone de qualquer segurança está comigo. Eu não uso o celular. Ok. E nesse contexto, houve ligações originadas desse telefone para o Sr. Emílio Odebrecht em 1 de maio de 2015. Uma ligação durou 38 segundos e a outra durou 28 segundos. O senhor questionou ele sobre essas obras no sítio de Atibaia? Qual é o crime de eu telefonar para o Emílio? Nenhuma. Qual é a suspeita? Nenhuma. Eu só estou perguntando se o senhor questionou na oportunidade sobre essas obras. Não questionei porque eu já disse para você, não me interessava as obras de Atibaia. Ok, Sr. Ex-Presidente. Vamos continuar aqui, Sr. Ex-Presidente. Sr. Ex-Presidente, o senhor conhece o Alexandre Alencar? Conheço. O senhor chegou a viajar com ele alguma oportunidade? Ele viajou comigo uma vez. Para onde? Eu penso que foi para a África. Para o Panamá, talvez? Pode ser. Ok. Ele viajou uma vez. Ok. Sr. Ex-Presidente, no caso do triplex, o senhor alegava que as obras de melhoria do apartamento não foram para o senhor, argumento que nem é lá. Agora, Sr. Presidente, o senhor constantemente estava no sítio, mantinha lá bens pessoais de toda a ordem e os empresários alegavam que a obra era vinculada ao senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse por que o senhor entende que as obras não eram para o senhor. Se você invadir um quarto de hotel que eu estou, você vai encontrar todos os meus que pertencem lá. É meu esse quarto? Eu estou perguntando das obras, Sr. Presidente. Deixa eu lhe falar agora. Só esclarecer a pergunta. Eu estou perguntando das obras que foram afetuadas em seu benefício. Agora, constantemente... O senhor fez uma pergunta diferente. Então, eu estou corrigindo a pergunta. Eu vou corrigir a pergunta, Sr. Dr. Cristiano Zanin. Sr. Presidente, no caso do triplex, o senhor alegava que as obras de melhoria lá não eram para o senhor, argumento que nem ia lá. Agora, Sr. Presidente, constantemente o senhor estava no sítio, mantinha lá bens pessoais de toda a ordem e os empresários alegaram que as obras eram vinculadas ao senhor. Como o senhor explica isso, Sr. Sr. Presidente? Bom, primeiro nenhum empresário disse que as obras eram vinculadas a mim. Odebrecht, Léo Pinheiro, sim. E o Rolairo também falou que a Narisa pediu. Segundo, você hoje me dá um testemunho de que o sítio não é meu. Isso é a conclusão do senhor, Sr. Presidente. A conclusão minha, vocês não me perguntaram nada do sítio. Eu vim aqui pensando que vocês iam me desmoralizar, pegar uma escritura, mostrar que eu paguei, que eu recebi. Não, vocês não fizeram nada disso. Sr. Presidente, ninguém aqui quer desmoralizar o senhor. Quer, quer. Se o senhor não sabe, o objeto da ação é um problema da defesa técnica do senhor. Se o senhor se sentir indefeso, o senhor pode chamar a Defesoria Pública, mas, Sr. Presidente... O senhor não está sabendo a acusação que é feita a ele. O senhor está tentando se defender de uma coisa e a acusação é outra. Se o senhor se sentir indefeso, o senhor pode chamar a Defesoria Pública, mas a pergunta é, Sr. Presidente. A denúncia não faz diferença. A denúncia tem uma ressalva. Mas a denúncia, o objeto da denúncia... Averia uma investigação sobre... A propriedade. É, Sr. Osanin, mas se o senhor não entendeu a denúncia, eu não posso ficar te explicando toda hora. Então, eu gostaria de falar o seguinte... A premissa de que a vossa excelência escreve é muito claro. O senhor não pode chegar a essa conclusão, principalmente, numa denúncia popular. Eu não estou chegando a conclusão nenhuma. Eu estou falando do objeto da ação penal, que são obras de reforma, de melhoria para o Presidente da República, e o Ministério Federal tem que provar isso, eu tenho ciência disso. O senhor não precisa ensinar o padre a rezar a missa. Mas vamos lá. Nem o senhor pode concluir. Nem o senhor pode ensinar. E nem fazer considerações sobre... Eu sou a juíza. Nem pretendo. Eu sou a juíza, mas ele falou que não sabe do que está sendo acusado. Nem pretendo, Sr. Ele está sendo acusado nesse processo de ser proprietário. E ele veio aqui dizendo desde o início que ele está sendo acusado. Mas não é esse o fato. Se é contato como um fato criminoso. Sr. Presidente, eu vou repetir a pergunta. A gente aguarda e eu volto e repeto a pergunta. Retomando então, passo de novo a palavra ao Ministério Público para terminar suas perguntas. Sr. Presidente, vou repetir a pergunta que a gente teve um entreveiro aí e não foi respondida. No caso do triplex, Sr. Presidente, o senhor alegava que as obras de melhorias do apartamento não foram para o senhor, argumento que o senhor nem ia lá. Agora, Sr. Presidente, o senhor constantemente estava no sítio, mantinha lá bens pessoais de toda a ordem e os empresários aleiam que a obra era para o senhor. Eu gostaria, Sr. Qual a explicação que o senhor tem para dar aí, Sr. Presidente? Eu vou dar a explicação. Primeiro, o triplex. O triplex. Não era, não é e não será. A história vai mostrar o que aconteceu nesse processo. O senhor alegou que não ia lá, não é isso? Segundo, o sítio. Eu vou lá. Porque o dono do sítio me autorizou a ir lá. Que bens pessoais que eu tinha no sítio. Cueca, roupa de dormir. Sabe? Isso eu tenho em qualquer lugar que eu vou. E nenhum empresário pode afirmar que o sítio é meu se ele não for meu. Mas eles afirmaram que fizeram obras para o senhor. Ah, meu Deus do céu. Sem eu pedir. Delatões, né? Você não acha muito engraçado? Alguém fazer uma obra que eu não pedi. E depois alguém negociar uma delação sob a pressão de que é preciso citar o Lula. Sabe? E vocês colocam isso como se fosse uma verdade? Senhor ex-presidente. Eu até nem ia responder coisa de delator aqui. Mas eu tenho muitos amigos que eu sei como é que é a vida na cadeia, sei como é que é o sofrimento, sei qual é o preço da liberdade, sei qual é. Eu me ativo a ficar quieto. Agora, eu repudio qualquer tentativa de qualquer pessoa dizer que foi feito uma obra para mim naquele sítio. Senhor ex-presidente. O senhor pode alegar que não pediu. Mas existe um crime de corrupção. Eu não estou alegando, eu estou afirmando categoricamente. O senhor pode afirmar que não pediu, mas o crime de corrupção tem a modalidade de receber. E eu te pergunto, depois que o senhor recebeu as obras... Ele não recebeu, mas o senhor V. Exª que está dizendo, e V. Exª está querendo tratar uma questão técnica que não é o momento... Eu não estou tratando, eu estou só explicando para ele. E nem a premissa está correta. Ele falou várias vezes que não recebeu, mas o V. Exª tem que levar em consideração. Posso concluir minha pergunta, então? Exª. Existe a modalidade de receber no crime de corrupção, senhor ex-presidente. E eu pergunto várias vezes, por isso que eu insisti com o senhor. O senhor, depois que tomou conhecimento que essas obras foram feitas pretensamente para o senhor, o senhor não quis procurar as pessoas para pagar por elas, o senhor confirma? As obras não foram feitas para mim. Ok. Portanto, eu não tinha que pagar porque achei que o dono do CIT tinha pago. Mas o dono do CIT falou que não ia pagar porque achou que o senhor ia pagar. Mas ele falou... Paciência. Que não é delator, por sinal. Eu sei, mas se ele falou que não pagou, achando que a Marisa tinha pago, eu não tenho mais como perguntar. Ok, senhor ex-presidente. O que eu acho grave, o que eu acho grave que você deveria perguntar, era por que que o Léo não cobrou? Por que que o Léo não cobrou? O cara que tem que receber é o cara que vai todo santo dia cobrar. O cara que tem que pagar, se puder, nem passar perto. O senhor Léo Pinheiro não cobrou porque ele disse que fez a obra em benefício do senhor. O senhor Léo Pinheiro, você vai debater agora? Não, eu estou falando, eu estou explicando, eu vou perguntar. Eu não quero esse debate. O senhor não tem que responder. Podemos debater, então, mas vamos debater com a defesa técnica. Essa questão vai ser debatida nas alegações finais, essa questão está dita pelo Léo Pinheiro. O senhor ex-presidente, o senhor pode ficar em silêncio. Ele disse ao senhor, ele disse que fez as obras em benefício do senhor, em contrapartida ao benefício que ele teve. Já foi respondido. É verdade? Já foi respondido. É porque ele falou que eu teria perguntado, eu falei que eu perguntei. Já foi respondido e vossa excelência quer chegar a uma resposta que não vai obter. Eu vi vários depoimentos do Léo, antes dele ser, antes dele trabalhar com a ideia de fazer delação, sabe? Isso o Léo falou, que entrega a obra para mim, ele disse simplesmente uma mentira desnecessária. Senhor ex-presidente, boa tarde. Boa tarde. Muito embora tenha sido determinada que a utilização dos depoimentos anteriores do senhor... Procuradora, se falar um pouco mais perto do microfone, mais alto, eu consigo entender. É mais alto porque o microfone não amplifica. Tá. Muito embora a juíza tenha determinado a utilização dos depoimentos anteriores do senhor, como houve a insurgência da sua defesa técnica, vou fazer algumas perguntas pontuais sobre temas sobre os quais o senhor já se manifestou nos processos anteriores, tá certo? O senhor mencionou agora, inclusive, nesse depoimento, que o senhor fazia o encaminhamento de um nome para o Conselho de Administração da Petrobras para a nomeação dos diretores da Petrobras, Eu mencionei o critério todo, como é que chegava. Até o nome chegar a mim, e eu então encaminhava ao Conselho da Petrobras. Certo. No depoimento anterior que o senhor prestou, na ação penal do Triplex, o senhor disse que recebeu a informação de que a nomeação do senhor Paulo Roberto Costa foi um pleito do Partido Progressista. O senhor confirma? Talvez dele e de outros partidos. Certo. Que outros partidos, senhor presidente? O senhor não se recorde? Deixa eu só lhe contar para... Por favor. Primeiro porque essa coisa não é articulada com o presidente da República. O presidente da República tinha designado quem iria cuidar da indicação do segundo escalão, que era o ministro-chefe da Casa Civil, os líderes do partido, o ministro da Relação e Coordenação Política. Eles é que discutiam o nome das indicações. E essas pessoas então chegavam a mim, ia para a Casa Civil, para o GSI e depois então ia para a Petrobras. Certo. O senhor tem conhecimento de qual era o interesse dos partidos na indicação para as diretorias da Petrobras? O interesse de qualquer partido é participar do governo. Todos que participam da campanha participam do governo. Todos. Em qualquer regime democrático do mundo. No Brasil e na Alemanha. Na França e nos Estados Unidos. Correto. O senhor mencionou aqui, respondendo a um questionamento da doutora Juíza, que o senhor não se recorda se houve um trancamento de pauta lá, relativo à nomeação do senhor Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento da Petrobras. Desculpa, doutora. Ele disse que não se recorda, não. Que ele não tem conhecimento desse fato. O senhor não tinha conhecimento desse fato. Quando o senhor foi ouvido na ação penal anterior, o senhor mencionou que houve um café da manhã, com 35 dos 53 deputados do Partido Progressista, nessa época referida como anterior à nomeação do senhor Paulo Roberto Costa. O senhor se recorda... Eu não disse que foi anterior. Eu não sei qual é a data. Mas eu fiz reuniões com todos os partidos da base eleitoral. Só não fiz com a bancada do PSDB, porque era oposição. E talvez com o DEN, que era oposição. Mas todos os outros, eu fiz reunião com todas as bancadas. E se votasse a ser presidente, faria outra vez. Certo. Quais que eram os assuntos debatidos... Tudo, tudo, tudo. Pauta do Congresso Nacional, a situação política do país, o que é interesse votar, o que não é interesse votar. Tudo é discutido. Nessas reuniões eram também discutidas sobre indicações de cargos? Não. No depoimento anterior da ação penal do Triplex, o senhor relatou que a indicação de Nestor Cunha-Ceveiró, para a diretoria internacional, era um pleito do partido PMDB. O senhor se recorda? Era. O senhor tem conhecimento de como ocorreu a substituição nessa diretoria do senhor Nestor Cerveró. O senhor mencionou aqui no seu depoimento anterior, respondendo a um questionamento do juízo, o questionamento do juízo foi o seguinte, o senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias da substituição de Nestor Cunha Cerveró por Jorge Luiz Zelada como diretor internacional? Aí o senhor respondeu, me parece que era uma reivindicação do PMDB. O senhor se recorda disso? Eu me recordo disso. Correto. E eu achava plenamente normal que um partido que faz a base aliada tentasse indicar. Correto. Sobretudo, baseado na competência técnica e profissional de cada pessoa que era indicada. Todos eram funcionários com muitos e muitos e muitos anos de carreira da Petrobras. Concursados. Certo. O senhor também mencionou no seu depoimento anterior, da outra ação penal, senhor ex-presidente, que pela informação que o senhor teve, a indicação do senhor Renato Duque para a diretoria de serviços da Petrobras foi um pleito do Partido dos Trabalhadores. E também acho que de outros partidos. Correto. Chegou pelo mesmo critério que chegou aos outros. Certo. Nesse mesmo depoimento anterior, senhor ex-presidente, o senhor relatou um encontro que o senhor teve com o senhor Renato Duque já após a deflagração da Operação Lava Jato, em razão de notícias de corrupção praticadas pelo senhor Renato Duque. O senhor se recorda desse encontro? Eu devo uma vez ter encontrado com o Duque no aeroporto de Congonhas. Eu ia embarcar não sei para onde e ele foi lá. Certo. O senhor se lembra o que o senhor tratou com ele nesse encontro? Deixa eu ver qual é o assunto que eu tratei com o Duque. É alguma coisa relativa a denúncias de corrupção e que eu chamei a atenção do Duque, sabe? Que ele tinha dinheiro no exterior. A imprensa dizia que ele tinha conta no exterior. O senhor questionou ele sobre esse fato? E ele disse que nunca tinha conta no exterior, que ele não participava de nada. Para mim estava resolvido o problema. Certo. Caso ele dissesse que tinha recursos ilícitos no exterior, qual que era a... Isso é hipótese, excelência. Não cabe projitar aqui. Eu não posso discutir hipótese. Eu tenho uma pergunta concreta e eu não vou... Certo. Não vai responder. Nesse mesmo depoimento anterior que o senhor prestou, senhor ex-presidente, o senhor disse que esse encontro com o senhor Renato Duque foi agendado, que o senhor pediu o agendamento desse encontro com o Renato Duque para o senhor João Vacari. Eu não tinha relação com o Duque. Eu não tinha relação com o Duque. Certo. E o senhor João Vacari tinha relacionamento... Eu não sei se ele tinha relação. Eu perguntei pro Vacari se ele tinha como ligar pro Duque, ele ligou. Certo. Então foi o senhor Vacari que agendou esse encontro. O senhor relatou ainda nesse mesmo depoimento, senhor ex-presidente, que o senhor procurou especificamente o senhor Renato Duque nessa data e não outros diretores da Petrobras, como o senhor Paulo Roberto Costa, porque o senhor Renato Duque teria sido indicado pela bancada do PT e os outros diretores não. Eu não relatei. O senhor disse assim... Não relatei. O PT indicou o Duque com outros partidos políticos. Por isso, eu falei... O PT e outros partidos políticos. Exato. É isso. E por que o senhor não manteve esse mesmo contato com os outros diretores da Petrobras e apenas com o senhor Renato Duque? Porque o nome dele não estava sendo anunciado de conta no exterior. O nome do senhor Paulo Roberto Costa não foi anunciado? Não estava. Qual que era o seu relacionamento, senhor presidente, com o senhor João Vacari? Olha, menos porque o Vacari entrou no movimento sindical depois que eu saí, depois o Vacari foi pra direção do partido depois que eu saí. Não é, mas o Vacari é uma pessoa que eu tenho o mais profundo respeito como ser humano, como dirigente político. Sabe? No depoimento que o senhor prestou na outra ação penal, o senhor mencionou, o senhor afirmou que encontrou muitas vezes o senhor João Vacari. O senhor confirma? Há muitas vezes. Em reunião do PT, em reunião da CUT. Certo. Durante a presidência do senhor e mesmo após o senhor ter deixado a presidência? Antes, durante e depois não, porque vocês prenderam ele. Corre. Ainda nesse depoimento que o senhor prestou anteriormente, senhor ex-presidente, o senhor foi indagado se havia conversado com o João Vacari sobre depoimentos de colaboradores que apontavam que ele era o responsável por receber vantagens indevidas no Partido dos Trabalhadores. O senhor confirma? Que ele recebeu o quê? Vantagens indevidas em nome do Partido dos Trabalhadores. Eu, sinceramente, não acho que o Vacari tenha recebido vantagens indevidas. Se você pegar as finanças do PT, você vai perceber que as finanças do PT foram feitas igual for a finança do PSDB, do PP, sabe, de todos os partidos políticos. Eu brigava muito com o Vacari, que eu achava que ele deveria, era exigir a confrontação dele com outros tesoureiros para saber a forma de arrecadação dos partidos políticos. Certo, mas eu estou mencionando... Porque houve um momento em que só o PT e o Vacari pagaram a conta. Depois de muitos anos, começaram a pegar outro tesoureiro aqui e ali. E eu achava que era importante, era interesse dele a mostrar o que que acontecia no financiamento das campanhas nesse país. Certo, senhor presidente, a pergunta foi de outro sentido. Já no decorrer da Operação Lava Jato, o senhor teria procurado o senhor João Vacari para questioná-lo sobre esse fato. O senhor se recorda? Eu não procurei para questioná-lo sobre esse fato. O Vacari participava da reunião do diretório do PT. Mas o senhor conversou com ele sobre isso? Deve ter conversado. Como eu sabia da tentativa de criminalizar o PT, uma das formas que está no PowerPoint, procurador, desculpa, mas tentar vender o PT como uma quadrilha, sabe o que ganhou para roubar o país? Era tentar levar o PT para a criminalização. Então eu achava que o Vacari deveria defender o partido. Conselho dos Autos aqui, senhor presidente, é um acórdão do TCU com apontamentos de superfaturamento, sobrepreço e falhas de projetos em obras da Petrobras, entre elas a Reneste, Comperde e Repar. Na época, o senhor era o presidente da República, nessa época, o senhor liberou o fluxo de pagamentos ao vetar o dispositivo da lei orçamentária de 2010. Tal fato foi muito comentado na imprensa nessa época, lá em 2010. O senhor se recorda desse fato? Ô, procuradora, o presidente da República não libera dinheiro para pagar a obra da Petrobras. Não cabe ao presidente da República fazer isso. Certo, mas o senhor... E nem tão pouco isso é coisa de orçamento. O senhor se recorda de ter... Receber, responder, excelência. Isso é coisa da Petrobras. O presidente da República não tem, nem eu, talvez o único presidente que tenha tido poder na Petrobras foi o Geisel, porque saiu da presidente e foi ter presidente da Petrobras. Consta uma mensagem de veto aqui da presidência da República com relação a esse acordo do TCU, se o senhor quiser dar uma olhada... O presidente, veja, o presidente não veta pagamento de Petrobras. Me desculpe, mas o presidente não veta. Segundo, tem depoimento da Petrobras sobre o comportamento do TCU. Certo. O senhor tomou conhecimento, então... O TCU não diz que existe corrupção. Não, eu falei que existiam irregularidades nas obras. Não falei corrupção, senhor presidente. Pois é, mas se tem irregularidade, me parece que está sendo discutido até hoje. Certo. O senhor tomou conhecimento, então, desses acordos do TCU? Na verdade, não chega o presidente da República a essas coisas. Correto. Você tem ministro de Minas e Energia que cuida da Petrobras, você tem a Casa Civil que cuida dessas coisas, e isso para chegar ao presidente da República é muito difícil. Correto. O senhor foi indagado anteriormente sobre diversas reuniões que o senhor realizou com o senhor Léo Pinheiro. O senhor já mencionou que tinha um vínculo de amizade com ele, um vínculo antigo. Reuniões, inclusive, no ano de 2014, que o senhor teve com o senhor Léo Pinheiro. O senhor Léo Pinheiro, ele prestou depoimento aqui, e ele disse que numa determinada reunião em 2014, o senhor teria solicitado a ele a destruição de documentos. O senhor se recorda disso? Mentira. Se eu não destruir documento meu, vocês estão cansados de falar de documento no Instituto? Estão falando de documento na minha casa? Nessas reuniões que o senhor teve em 2014 com o senhor Léo Pinheiro, o senhor chegou a questioná-lo sobre esses, já que havia essas notícias já da Operação Lava Jato, questionou ele sobre receber pagamentos de vantagens indevidas a diretores da Petrobras, a partidos políticos? O senhor não questionou? Não. Mas o senhor confirma que encontrou com ele, teve reuniões com ele no ano de 2014. O senhor Léo, muitas vezes. O Léo viajou muitos países com dezenas e centenas de empresários que viajavam comigo. O senhor conhece João Santana e Mônica Moura? Conheço. O senhor tem conhecimento que em razão de campanhas do Partido dos Trabalhadores, eles receberam vantagens, pagamentos por fora? Pela imprensa. O senhor tem conhecimento que alguns pagamentos foram realizados pela Odebrecht, no exterior? Pela imprensa. O senhor tem conhecimento que João Santana e Mônica Moura trabalharam na campanha de Maurício Funes para o governo de El Salvador em 2009? Eu não sei se trabalharam. Não tem conhecimento? Não sei se trabalharam. O senhor se recorda da campanha do senhor Maurício Funes ao governo de El Salvador? O senhor não apoiou a campanha dele ao governo de El Salvador em 2009? Não, eu torcia para que ele ganhasse, como eu torcia para todos os candidatos de esquerda para que ele ganhasse. Correto. O senhor conhece Wanda Pignato? É brasileira, ex-mulher do presidente Maurício Funes. Certo. O senhor tem relacionamento de amizade? Eu não tenho, eu não tenho porque ela não veio ao Brasil faz tempo, ela teve câncer. Aliás, eu soube que ela está presa, inclusive. Certo. E que o marido está na Nicarágua. Essa é a informação da imprensa que eu tenho. Eram essas as perguntas. Agradeço a sua paciência. Senhor presidente, uma boa tarde. Obrigada, excelência. No microfone, por favor. No início da audiência, eu tinha avisado o senhor escrevente, a dona, que eu ia ter que me retirar da audiência por volta. Então, vou pedir licença, vossa excelência, o meu colega continua aqui na defesa. Agradeço e desejo a todos aí, bom feriado. As defesas dos demais reais, tem perguntas. Me leva com você. Se o senhor quiser ficar em silêncio, também podemos encerrar. O senhor quer responder as outras perguntas ou quer encerrar? Pergunta da defesa financeira. Tá. Vai sim, você está uma puxadinha. Pode ir. Dá uma olhada. Vai? Vai. Tchau. Posso, excelência? Não quer me levar, não? Boa tarde, presidente. Meu nome é Luísa Oliver, eu sou advogada do Fernando Bittar. Eu tenho duas questões muito rápidas para o senhor. O senhor disse aqui algumas vezes, durante o seu depoimento, a frase, quando eu ia para casa, eu queria cuidar da minha família, eu não falava de política. E pelo que eu entendi do depoimento do senhor e de todo mundo que foi ouvido até agora, a sua relação com o Fernando Bittar e família não tinha nada a ver com política. Era uma relação pessoal e familiar, correto? Era quase que uma relação de pai para filho. Eu conheci eles muito jovem, o Jacob Bittar passei a ser um dos grandes, ele junto com o compheiro Olívio Dutra, os dois melhores dirigentes sindicais que me ajudaram a criar o PT, criar a CUT e eu tenho o Fernando como filho. A minha relação com ele, com a mulher dele, com o filho dele, é como filho. E nesse âmbito de relação familiar que o senhor tinha com ele, na própria vivência no sítio, em Brasília, era discutido política, Petrobras, OAS, Odebrecht, tinha algum assunto tratado sobre isso? Se fosse lá em casa, eu tinha uma plaquinha atrás da porta, chato não entra. Se fosse para discutir, eu tinha duas coisas na minha vida, nem eu discutia política na minha casa, nem eu brigava com a Marisa quando eu voltava da noite. Porque eu falava, brigar ou brigo na rua, com você eu não vim aqui para brigar, então não adianta, se quiser brigar, vai brigar sozinha. E eu não admitia que quando meu filho fosse na minha casa, ou fosse um amigo dele, como o Fernando ou como o Calil, que a gente fosse discutir política. Eu não admitia, ou vim aqui para a gente brincar e conversar, qualquer bobagem, ou não dá para conversar de política, que eu passo das nove da manhã às dez da noite no Palácio do Planalto discutindo política. E o senhor Fernando Bittar tinha com o senhor alguma relação, sem ser essa relação familiar, ele participava da política do país com o senhor de alguma maneira, ou era uma relação exclusivamente familiar? Era uma relação exclusivamente familiar. Tá ótimo. A doutora Gabriela... É importante lembrar que o Fernando Bittar, quando o Jacob Bittar saiu do PT e foi para o PSB, me parece que os dois meninos foram, e ainda assim a gente não fez nenhum problema, meu filho mantiveram a mesma relação com o Fernando Bittar, porque eu não confundo uma relação política com uma relação de amizade. Ótimo. Respondendo a uma pergunta da doutora Gabriela, ela fez algumas referências, alguns e-mails que existem nos autos, que foram enviados pelo Maradona, caseiro do sítio, que tratam do Gambá, do Pintinho. Algumas pessoas, diversas pessoas foram ouvidas, inclusive o Fernando, e disseram que assunto horta e assunto bichos, a dona Marisa gostava muito, então ela tocava isso por conta dessa relação familiar. Queria saber se era isso mesmo, se existia no sítio uma liberdade dada pelo Fernando, para que a dona Marisa, na qualidade de tia, quase mãe, cuidasse da horta e dos bichos. Olha, eu queria dizer para você que eu tenho orgulho, profundo orgulho, o Fernando, ele chegava a tratar a Marisa quase que como mãe. Aliás, eu vou dizer para você, ele tinha mais medo da Marisa do que ele tinha da mãe dele. Eu já me disse algumas vezes isso. Porque a Marisa era baixinha, mas era brava. Então, ele tinha medo de qualquer coisa. Então, o que acontece? A Lilia do Fernando é uma mulher que não é de cuidar de horta, não faz parte da menina melhor formada. Agora, a Marisa, eu morava numa casa que tinha 30 centímetros de corredor e a Marisa plantava alface, plantava almeirão, plantava agrião. E aquela chácara que já estava no sítio quando eles compraram a horta, era a bênção da dona Marisa. Ela cuidava daquilo de manhã, de tarde, de noite. Ela podava, ela cortava, ela plantava. Sabe? Então, ela cuidava. Além disso, o senhor, a sua esposa cuidavam de alguma coisa do sítio ou era tudo o Fernando que fazia? Não, tudo. Administratar só o Fernando. A dona Marisa, eu brigava com a dona Marisa porque ela queria criar galinha poedeira. Eu falava, Marisa, pelo amor de Deus, é mais barato, é mais barato a gente, no final de semana, comprar duas dúzias de ovos caipira em qualquer lugar do que tentar criar galinha, porra. Sabe? São só as perguntas, excelência. Obrigada. Outras defesas que não sejam do presidente. Tem lá a defesa de Eugenior Medeiros. Excelência, pela ordem, a defesa técnica orienta o senhor ex-presidente a não responder perguntas de delatores porque há contestação, inclusive, feita pela defesa de que esses delatores faltaram com a verdade. Então, a orientação da defesa técnica é para que, por este fundamento que eu acabei de dizer, para que o senhor ex-presidente não responda perguntas de delatores que nós já apresentamos com testação quanto à veracidade das suas afirmações. Tá, só para registrar que o senhor Eugenior não é delator, colaborador, qualquer nome O senhor, o senhor Eugenior é um colaborador, claro, inclusive, em negociação, assim como o senhor Léo Pinheiro. Então, a classificação, nós o classificamos. A pergunta era, meu cliente, na oportunidade, falou, disse que nunca teve nenhuma relação com ele, nunca esteve com o ex-presidente. E eu só queria saber se o ex-presidente confirma isso, se ele conhecia a Eugenior, se ele teve com a Eugenior e se ele teve algum entendimento com a Eugenior, diretamente ou por meio de alguém. Eram essas minhas perguntas. Tá, o senhor quer responder ou não quer responder? O que é a Eugenior? Não conhecia a Eugenior. O senhor vai responder? Não conhecia a Eugenior. Não, só isso, eu não conheço a Eugenior. Não conheço a Eugenior. Não conheço a Eugenior. Obrigado. Nada. Mais alguém quer registrar perguntas? Doutor Cristiano? Pega o outro, doutor, por favor, que daí esse fica com o presidente. Aí fica mais fácil. Senhor ex-presidente, hoje nós ouvimos aqui algumas afirmações relativas à denúncia e à acusação que foi apresentada contra o senhor. Mas há um fato inequívoco que não foi apresentado aqui ao senhor. que essa denúncia foi direcionada pelo Ministério Público à Lava Jato de Curitiba sob o fundamento de que o senhor teria atuado em contratos específicos da Petrobras a pedido de Marcelo Debrecht e a pedido de Léo Pinheiro e Agenua Magalhães. Isso foi desconsiderado pelo Ministério Público. Mas, mesmo assim, eu pergunto, embora, inclusive, o senhor Marcelo Debrecht já tenha aqui, mesmo na condição de delator, negado isso, assim como o senhor Agenua Magalhães. Eu pergunto ao senhor, o senhor teve alguma atuação a pedido de Marcelo Debrecht no contrato firmado pela construtora Nobeto Debrecht com a Petrobras em relação ao consórcio Reneste e Coneste? O senhor teve alguma atuação? Primeiro que eu só queria, inclusive, para o nosso amigo do Ministério Público, há uma visão equivocada de vocês na questão da relação com a Petrobras. Nenhum presidente da República, eu já vi isso do presidente Fernando Henrique Cardoso, nenhum presidente da República se mete em obras específicas da Petrobras. É tanta diretoria, é tanto engenheiro, é tanto poder, que o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso dizia, quando era presidente, umas vezes o seguinte, ou seja, a Petrobras é uma caixa preta que ninguém sabe o que acontece. E eu dizia, em muito discurso, eu dizia, vai haver um momento na história do Brasil em que a gente vai eleger o presidente da Petrobras em eleição livre e direta e a Petrobras indica o presidente da República. Tal é a capacidade de investimento que tem a Petrobras. Então não é possível um presidente da República se meter, se alguém, se o meu querido Papa Francisco vier aqui e falar, dizer que o Lula pediu para a Petrobras fazer uma coisa para ele, pode saber que é mentira, porque é impossível, é impossível. O presidente da República não participa de reunião de obras da Petrobras, o presidente da República não participa de deliberação da Petrobras, o presidente da República é um neutro. Quem participa são a diretoria da Petrobras e o Conselho. É humanamente impossível imaginar que o presidente da República, seja ele quem quer, decida a obra da Petrobras. Doutor Cristiano, só abrir um outro vídeo. Retomando o depoimento, doutor Cristiano. Pois não. Srs. Presidente, eu vou apenas retomar, porque nós falamos hoje nesta audiência, acredito que por várias horas, de um sítio de Atibaia. No entanto, a base, o fundamento, a espinha dorsal da acusação feita contra o senhor, inclusive para, repito, direcionar o processo para a Lava Jato de Curitiba, é que o senhor teria atuado em contratos específicos da Petrobras. Por isso, eu vou perguntar objetivamente, o senhor teve alguma intervenção no contrato da Odebrecht com a Petrobras relativa ao consórcio Reneste-Poneste? Eu vou repetir, eu vou repetir, nem da Odebrecht e nem do Vaticano, porque o presidente da República, sabe, não se mete nessas coisas da Petrobras. Certo. Tampouco em relação a qualquer contrato entre a OAS e a Petrobras. Qualquer contrato, mas qualquer contrato não é entre a OAS. Eu estou dando mais importância entre o Vaticano e a Petrobras. Pois não. O presidente da República não se mete. Não é coisa de presidente da República. É coisa de uma empresa que não é uma empresa estatal, é uma empresa pública de economia mista, que tem ações na Bolsa de Nova York, agora mesmo, agora mesmo, sabe, com a contribuição da Lava Jato, o Brasil teve que pagar bilhões de dólares para os acionistas, sabe, minoritários americanos. Isso só acontece com o Brasil e com outro país pequeno. Os americanos nunca pagam o que der para os outros. Sr. Presidente, peço até desculpas pela pergunta, mas o senhor credenciou, autorizou Antônio Palocci a tratar de qualquer recurso em favor do senhor perante o Grupo Debrecht? Olha, nem o Palocci e ninguém tem procuração minha para cuidar de qualquer coisa que pudesse ser do meu interesse. Certo. Então o senhor nunca autorizou. Eu acho que quando as pessoas falarem aqui, porque eu me sinto um pouco ofendido. Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer, a não ser esperar por Deus ou esperar que um dia esse país tenha justiça, porque eu sou vítima do maior processo de mentira que esse país já conheceu. Não acredito que tenha na história da humanidade um ser humano que é vítima de perseguição mentirosa desde 2005, sabe? E coisas que não são. Eu, quando começou o processo do triplex, eu lembro de um advogado muito importante do Rio de Janeiro, um dos famosos, que dizia assim para mim, ô, presidente Lula, você não tenha preocupação, porque não há como esse processo ir para frente. O apartamento não é seu, sabe? Pois não só, não só eu fui condenado, como inventaram um offshore, sabe, cana do Panamá, ligado ao Debrecht para poder trazer para cá. Aí quando trouxeram para cá, descobriram que o offshore tinha comprado o apartamento da Globo e o helicóptero da Globo, aí simplesmente desapareceu a moça, desapareceu o offshore e ficou o Lulinho aqui. É isso, então eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu não sei até onde isso vai acontecer, porque é um processo de mentira atrás de mentira, processo de mentira atrás de mentira, processo de mentira... E tudo começou com o PowerPoint. Se o PowerPoint tivesse sido desmentido no ato que ele foi feito, vou dizer uma coisa para você, procurador, que eu não podia dizer. Eu, quando vi o PowerPoint, eu falei para o PT, eu, se fosse presidente do PT, pediria para que todos os filiados do PT no Brasil inteiro, prefeito, abrisse processo contra o Ministério Público para ele provar o PowerPoint. O senhor está intimidando a acusação assim, senhor presidente. Por favor, vamos mudar o tom, o senhor está intimidando, o senhor está instigando, o senhor está intimidando a acusação, eu não vou permitir. Doutor, próxima pergunta, por favor. Eu não estou intimidando, eu só estou apenas contando um fato verídico. O senhor está estimulando os filiados ao partido a tumultuarem o processo e o trabalho. Se isso acontecer, o senhor será responsável. Isso era três anos atrás. Se isso acontecer, o senhor será responsável. Lamentavelmente não fizeram. Excelência, não é um... Isso não é, na verdade... Ele está instigando os filiados ao partido a tumultuarem e intimidarem o Ministério Público, doutor. Eu não vou permitir isso. Veja, a referência feita foi a processo judicial. Eu não acredito que a justiça seja meio para instigar o Ministério Público para... Mas tumultuar a justiça, sim. Aí cabe análise judicial. Tumultuar a justiça, sim. Então, pois é, mas a referência... Vamos adiante, faça a pergunta, por favor. Eu só insisto no esclarecimento de vossa excelência da referência a processo judicial. Eu não acredito que a justiça fosse ser meio de pressão contra o Ministério Público. Isso dito pela própria justiça é grave. Eu não estou falando que a justiça vai deferir, mas você tumultuar a justiça por meio de diversas ações que vocês têm que responder, que você tem que contestar, que você tem que prestar informação. Sim, isso é intimidar, porque nos tira do nosso trabalho diário para ter que ficar respondendo intimações, informações e questões que não são pertinentes. Isso não é o primeiro fato concreto, né, Excelência? Tá, mas ele falou que ele está instigando a justiça. Doutora, as pessoas prejudicadas recorrerão a quem? Tá. As pessoas prejudicadas recorrerão à justiça, o senhor já foi julgado em primeira instância, já foi julgado em segunda instância e o seu processo está nos tribunais superiores. E o senhor vai ser julgado pelos tribunais superiores. Vamos adiante. E pela Constituição, a presunção de inocência, inclusive, nessa fase que vossa excelência mencionou. Mas, retomando, senhor presidente Lula, o senhor alguma vez pediu ao senhor João Vacari que tratasse de qualquer assunto relacionado a um apartamento no Guarujá ou a um sítio em Atibaia com o senhor Léo Pinheiro? Essa é outra mentira que apareceu, não sei de onde. Eu nunca, nunca pedi, até pelo respeito que eu dei à figura do Vacari, eu jamais pediria para o Vacari cuidar de qualquer assunto meu que pudesse significar comprometimento com coisa ilícita. Nós, da Defesa Técnica, apresentamos, neste processo, um parecer técnico feito pelo perito Cláudio Wagner, que está apenas para os colegas, vossa excelência, Ministério Público, saber, no evento 1169. Esse parecer foi feito, senhor presidente, porque um delator da OAS, o senhor Emir Costa, apresentou um papel, desculpa, da Odebrecht, apresentou um papel, dizendo que aquilo seria extraído de um sistema da Odebrecht e comprovaria uma suposta destinação do valor de 700 mil reais pela ordem, excelência, vamos colocar os pingos nos is, porque o senhor Emir disse que recebeu dinheiro e ele determinou, Frederico, que aplicasse no sítio, e inclusive disse, olha, eu sequer dou valor a esse papel aí, tanto para o que ele entregou, porque, de fato, a obra estava lá. Não, presidente, ele não fez uma pergunta. Vamos à pergunta agora. Certo, eu vou apenas voltar e retomar. Nós, na defesa técnica, apresentamos um parecer, um parecer técnico, feito por um perito contador, auditor, que analisou esta afirmação do senhor Emir Costa e analisou o papel que ele apresentou. Ele foi, inclusive, fazer na Polícia Federal a análise da suposta cópia do sistema da Odebrecht. Excelência, vamos contestualizar que foi feita a perícia oficial e garantiu a autenticidade e fidedigidade com os sistemas. O perito, o expert, no parecer técnico que apresentou, ele conclui que... Qual pergunta? Excelência, eu ouvi por horas, pacientemente, todas as perguntas formuladas. Parece que o senhor está fazendo a defesa técnica, em vez de fazer a pergunta. Eu estou, inclusive, abrindo o laudo aqui, estou abrindo o parecer técnico para poder me valer dele e fazer a pergunta. O senhor expert concluiu que esse valor, a partir da análise do sistema, foi sacado e destinado a Gicélia e a MG, é uma inicial, para atender os interesses de RLS, que este perito entende que é Rui Lemos Sampaio. Eu pergunto ao senhor, o senhor conhece alguém de nome Gicélia? Não. O senhor se lembra de alguém cujas iniciais sejam MG? Não. O senhor conhece Rui Lemos Sampaio? Não. Presidente, muitas perguntas foram feitas em relação a... processo de nomeação, processos que eram conduzidos, objetivando encaminhamento de nomes, nomeações, etc. Daquilo que passava pelo gabinete da presidência da república, no tempo em que o senhor era presidente da república, o senhor sabe dizer se esse procedimento levava em consideração a realização de uma análise criteriosa sobre a idoneidade da pessoa perante a ABIN e outros órgãos? Ela é feita pelo GSI. Certo. Pelo gabinete de segurança institucional, que investigava junto a ABIN, quero crer que era junto a ABIN, e o resultado chegava para a Casa Civil, que passava para mim, olha, tal pessoa não tem nada que o desabone, não tem, e a pessoa era encaminhada para o conselho com uma análise feita. Era assim. Certo. A coisa mais vulnerável que a gente indicava, por exemplo, era a ministra da Suprema Corte. Era procurador-geral da república, que eu indicava. Ou seja, eu respeitosamente acatava a decisão da corporação que indicava o primeiro da lista e eu referendava. Às vezes chegava juiz para você indicar, você não tinha referência. Vinha uma lista tripla de três nomes, 50 deputados apoiando um, 40 deputados apoiando o outro, 80 deputados apoiando o outro. Às vezes eu tinha que mandar consultar, ordem dos advogados, para saber se a pessoa tinha alguma coisa para poder indicar. O ministro da Suprema Corte era a mesma coisa. Tinha uma lista de nomes, você analisava os nomes, o ministro da Justiça analisava os nomes, a Advocacia Geral da União analisava os nomes, e a PACA Civil, você conversava com pessoas influentes no meio jurídico, sobretudo com o companheiro da Suprema Corte, sabe? E essa pessoa, não tem nada que desabone, é uma pessoa competente juridicamente, é uma pessoa que você indica para o Senado aprovar. É assim que funciona. É assim. Eu não sei por que é carga d'água, sabe? No caso da Petrobras, houve essa questão de jogar suspeita sobre indicação de pessoas. É triste, mas é assim. Possivelmente por conta de que o delator principal é o Youssef, que era amigo do Moro, desde o caso do Banestado. É isso. Lamentavelmente é isso. Doutor, por favor. Ele não vai fazer acusações a meu colega aqui. Eu não estou acusando, eu estou constatando o fato, doutora. Não é um fato, porque o Moro não é amigo do Youssef e nunca foi. Mas mantive ele sob vigilância há oito anos. Ele não ficou sob vigilância há oito anos, e é melhor o senhor parar com isso. Presidente, alguma vez o senhor recebeu do GSI qualquer apontamento questionando a idoneidade de Paulo Roberto Costa, Renato Duque ou Nestor Severo? Nunca. Nunca. Se houvesse qualquer questionamento, não seria indicado. Certo. Enquanto o senhor estava exercendo o cargo de presidente da República, o senhor, na verdade, já estava criada, mas o senhor implementou a CGU, a Controladoria Geral da União. Correto? Correto. E o ex-ministro Jorge Age, inclusive, prestou o depoimento numa ação penal anterior, que foi aproveitada nessa ação penal. O senhor nomeou o doutor Age, deu para ele plenos, plena liberdade para que ele pudesse fiscalizar e agir como ministro nos interesses do governo e da transparência, todas as atividades inerentes daquele ministério? Toda a controladoria passou, na gestão do companheiro Jorge Age, a montar departamento da controladoria para cada ministério. Ou seja, nada era feito do ministério se não passasse pelo aval da controladoria geral da República. Certo. E era uma coisa importante porque dava segurança para a gente. Grande parte das coisas que saiam na imprensa era coisa levantada pela controladoria, que levantava suspeita, que levantava denúncia e obrigava com que o governo fosse investigar. Certo. Foi um momento muito forte e só pegar a imprensa que nós vamos notar a quantidade de elogios que a controladoria da República recebeu e a eficácia do governo no combate à corrupção. Inclusive, grande parte da legislação existente no Brasil hoje, sabe, de delação premiada, de COAF e tudo, foi fortalecido no nosso governo. Sob a orientação do Valdir Pires, do Jorge Age, que era juiz na Bahia, do Tarso Genro, do Marcos Tomás Basta. Ou seja, eu tenho orgulho disso. Certo. Quando o senhor nomeou nomes como Jorge Age para a CGU, assim como diversos outros para o seu governo, o senhor tinha uma diretriz voltada ao combate da criminalidade e, particularmente, o combate à corrupção? É só notar que as coisas mais importantes foram aprovadas nos anos de governo do PT. É só notar a preocupação que tanto eu quanto a Dilma tinha no combate à corrupção. Porque corrupção tem dois jeitos de você combater. Um é você não combater. Você colocar um carpete grande dentro da sala e tudo que acontecer você levanta e vai jogando embaixo. Outra é você escancarar contra quem quer que seja. Nós criamos, inclusive, uma lei, sabe, que permite que a imprensa tenha acesso até o papel higiênico que é utilizado no acesso à informação, até o papel higiênico utilizado no Palácio da Valorada. A imprensa se dá o luxo de perguntar e a gente responder. Porque não tem o que esconder. O país não é de quem governa. O país é do povo brasileiro. Então, nós escancaramos esse país. Eu fico feliz com a apuração da corrupção. O que me incomoda é a conexão política que se faz com isso. De todos esses órgãos que o senhor criou, voltados ao combate à criminalidade, voltados à transparência, voltados ao combate à corrupção, algum deles detectou e informou o senhor qualquer problema na Petrobras envolvendo corrupção de diretores? Nunca, nunca. Veja, para mim, o que é importante é que na indicação dos diretores, ou seja, eu nunca vejo... O sindicato dos petroleiros é muito atuante. A Petrobras tem 500 grupos de funcionamento lá dentro. A Petrobras é uma empresa acompanhada pela empresa. Eu estranho, eu estranho, que nunca alguém tenha feito uma denúncia mínima de suspeição sobre qualquer pessoa. Nunca. Então, quando você fica sabendo, sabe, você fica primeiro, sabe, boca aberta de saber que tinha gente assim lá dentro. E segundo, você fica boca aberta de saber que as pessoas conseguiram passar pelo sigilo da Política Federal, do Ministério Público, da Veja, da Globo. Ou seja, e quando eu falo do juiz Moro, juiz, eu não quero ofender, eu só quero dizer que o Moro, ele já tinha tido um processo de investigação em cima do SEF, e o SEF, pelo que eu sei pela imprensa, passou muito tempo sendo investigado. Não, oito anos. Eu não sei quanto tempo, mas... Certo, mas apenas para concluir... Não, monitorado, oito anos. Apenas para concluir, presidente... A monitorada, a palavra é monitorado. O senhor falou monitorado. Então, a palavra é monitorado. Mas ele não foi monitorado. Eu não sei, querida. Apenas para concluir, presidente, quer dizer, o senhor nunca, no período que exerceu a presidência da República, o senhor nunca teve conhecimento, nenhum órgão levou o senhor, absolutamente nenhuma informação, nenhuma situação que tenha sido detectada em relação a Petrobras, que pudesse sugerir a prática de corrupção. Não, 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 não. E era a empresa mais importante do Brasil, era a empresa mais fiscalizada, mais controlada, a que tinha melhor governança, a que tinha mais capacidade de investimento, sabe? É estranho. Certo. Eu não tenho mais perguntas, excelência. O senhor tem alguma questão do processo que queira falar ainda? Olha, eu queria dizer algumas palavras, inclusive dizer ao Ministério Público, às vezes eu fico nervoso, mas não é pessoalmente com ninguém, porque vocês sabem que eu tenho um respeito profundo pela instituição, tenho muitos amigos dentro do Ministério Público, às vezes eu fico muito, mas muito nervoso com as mentiras que foram contadas no PowerPoint. fico, fico muito irritado. Eu não sei se vou viver o tempo suficiente para que a verdade venha à tona, porque aos 73 anos a natureza é implacável, né? A natureza, ela vai conduzindo a gente. Mas eu peço a Deus, sabe? Que em algum momento a história desse país possa colocar a verdade do que aconteceu, sabe? Na Lava Jato, que poderia ser uma coisa feita corretamente para apurar a corrupção, o ladrão prender, ela teve um descaminho no meu caso, estou dizendo no meu caso, sabe? Então que eu espero que um dia a gente possa aprovar isso, sabe? Eu não tenho um processo que deveria estar aqui, eu pensei que eu estava aqui por causa do sítio, já não estou mais, o sítio não é meu, estou aqui por causa de uma reforma do sítio que não é meu. Eu não podia estar aqui por causa do apartamento no Guarujá, mas eu inventaram um offshore no Panamá e me colocaram aqui, tiraram o Petrobras e eu fiquei. E aí por diante, ou seja, havia uma obsessão. Eu me considero, sabe, como procurador, um troféu. Eu era um troféu que a Lava Jato precisava entregar, não sei por que que não gostam de mim, mas era um troféu que precisava entregar. Ou seja, eu via pela empresa vários jornalistas, se não entregar o Lula não vale, se não prender o Lula não vale, se o Lula não for preso não vale. Eles vão ter que prender o Lula. A ponto que eu disse ao juiz Moura aqui, quando eu vim, falei, ó juiz, eu lamento dizer que pelo que aconteceu até agora, por tudo que já foi feito, o senhor não terá, sabe, outra alternativa se não me condenar. Sabe, porque eu tinha certeza, ele não tinha como. Sabe, sobretudo com a Globo, com a espada na cabeça de todo mundo, amedrontando a sociedade a Lula, então isso me deixa constrangido, me deixa constrangido e eu quero dizer que o meu esforço agora é tentar desmentir as mentiras contadas a meu respeito. Não é nem provar a mim inocente porque eu sou inocente, porque depois, doutora, de eu ser investigado, de quebrar em meu sigilo telefônico, meu sigilo bancário, de invadir a minha casa, de levantar o colchão, de abrir o mofogão, de abrir minha televisão, de visitar a casa do meu filho, não apresentaram um centavo de real na minha vida, nem na minha conta, e depois de inventar, não, mas o dinheiro era na conta do fulano, o fulano não é que eu estou diferente, ele tinha uma conta... Sr. Presidente, especificamente sobre o objeto dessa denúncia, o senhor tem alguma coisa? Realmente, é sobre isso, excelência, as considerações... Sr. Presidente, eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto vítima, eu me sinto vítima do processo do TRIPEC, me sinto vítima do processo do SIT, me sinto vítima, sabe, do terreno do Instituto, é outro absurdo, eu nunca fui lá, eu fui uma vez para dizer, nós não queremos comprar, e já sei que está aí, eu estou iniciado, sabe, então, realmente, olha, eu, eu, o meu esforço agora é não perder a tranquilidade e pedir a Deus que nesse país se faça justiça, porque até agora, sabe... Sr. Presidente, então, encerrado, agradeço a todos...